Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a esse nosso cantinho aqui na internet, aqui nas próximas horas, nos próximos momentos. Iremos falar um pouquinho sobre as coisas do senhor até que ele venha. É, como vocês estão vendo, parece que eu tô aqui sozinho hoje, mas eu não tô não. Eu fico brincando que segunda-feira, né, é o time reserva e na terça-feira o time titular. Então vamos chamar primeiro o... que é assim, eu sou o Gandula, agora eu vou chamar o que? O carregador de piano. Carregador de piano é quem, né? Todo jogo ele tá lá. Vamos lá. Boa noite, Batista, como é que você tá, meu irmão? Boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui de novo com todos esses irmãos. Eu não quero estragar, mas já estraguei, né, Márcio? É, mas a gente gosta de carregar piano quando o piano é portátil, viu, Márcio? Quando o piano é grande, não tem quem carrega o piano, viu? Pianinho... Você sabe que assim, em um time de futebol, eles chamam de carregador de piano aquele cara que é o seguinte, ele pode ser o maior trato do time, mas todo jogo ele tá lá, então ele é constante. Aí tem uma discussão que é antiga, Batista, o que que vale? O cara que é genial ou o cara que é assim, ele não é genial, mas ele é constante todo jogo. É. Às vezes o cara que é constante faz uma diferença maior que o gênio, né? Então assim, gandula, carregador de piano aqui, ó. Esse aqui é o carregador de piano. Boa noite, Batista. Boa noite, Márcio. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão ouvindo, a todos que vão ouvir. Mais uma vez, né, Márcio? Já é a quarta live das dispensações. Nossa! Você vê que maravilha! Que maravilha! E como passa, né? E eu fico assim, agradecido porque muitos irmãos, aqueles que não ouviram, né, estão tendo oportunidade de ouvir. Agora, muitas, a gente pode tirar dúvidas aqui ao vivo, né? E pessoa, irmãos que estão experimentados já nessa, nessa, nessa dispensação, nessas dispensações. E eu queria agradecer também a todos que participam, mais uma vez, que colocam seus versículos, suas opiniões, as irmãs também, principalmente, né? Elas fazem, deixam, mostram o seu, a sua opinião, né? Aqui não é uma reunião de assembleia, né? Mas podem perguntar e, inclusive, eu vi uma coisa que eu fiquei até surpreso, mas, mas, tudo bem, não vou, quero comentar. Muitos dizem para mim assim, por que que você começou a falar? Se você não quisesse falar, você não tem nem que ter começado. E eu sou assim, Márcio. Eu começo, depois eu falo assim, ah, é melhor não falar. Aí as pessoas ficam curiosas, o que será que ele estava querendo falar? Mas, boa noite a todos, boa noite a Camila, lá do Japão, que eu vi que ela está aqui. Boa noite para lá, para a Lara, lá de Cacilândia, que ela me deu boa noite ontem, eu vi. Então, eu estou retribuindo boa noite para a Lara, não sei se ela está aqui. E para todo o pessoal de Cacilândia e para todos que estão ouvindo aí de todos os estados do Brasil, hein, Márcio? Tinha que enumerar. Nós, eu vejo aqueles que comentam na, na live aqui, nos comentários, né? Fora aqueles que não comentam, né? Mas que temos todo o território nacional, tá aqui, né? Mas isso, a gente, a gente fica muito contente com isso. Que os irmãos estão aprendendo e nós também. Glória a Jesus. Eu, eu quero só registrar aqui, só registrar aqui, Márcio. Eu vi num comentário, alguém que disse que eu sou parecido com o avô, o avôzinho dela. Ah, eu vi. Eu sou parecido com o avôzinho dela. É, eu fiquei contente, porque foi exatamente, foi exatamente hoje que nasceu minha quarta, o meu quarto neto, que é uma neta. Olha só. Cacilândia. Você vê, ele calhou de ser. Então, não tem como falar que eu não sou avô. Eu pareço com o avô, não é? Eu tenho toda a característica. Mas você viu uma história que aconteceu dias atrás? Assim, não é que ela aconteceu dias atrás, ela foi revelada, acho que, sei lá, alguns meses atrás. Teve uma moça que tinha um pai, o pai faleceu. E mesmo o pai falecendo, ela continuou mandando mensagem pro celular do pai. Assim, por anos. Só que o que ela não sabia é que uma outra pessoa comprou aquele número de celular. E era um pai que tinha perdido uma filha. E aí, depois de uns dois, três anos, ele falou assim, olha, você tá escrevendo pra mim. E eu tinha perdido uma filha. Então, tudo que você me fala, tem você como uma filha. Olha que história, né? As coisas que acontecem nesse mundo é só o senhor pra conhecer mesmo. Mas olha que maravilha. Ela escrevia como um pai, e um pai que tinha perdido uma filha, lia como se fosse uma filha. E ele não respondia. Porque ela falou assim, eu tinha medo de mandar isso pra você, e você nunca mais escrever nada. Provavelmente ela nunca mais escreveu, óbvio. Mas ele ficou por anos lendo. Ela mandava coisas assim, sobre namorado, sobre escola, sobre estudo, sobre trabalho. E ele, ó, olha que maravilha. Um consolando o outro sem saber? Sim. Né? Coisas que só o senhor faz, né? Sem dúvida. Nós não sabemos como, né, mas ele faz. Não. Não. Bom, chamei o Gandula. O carregador de piano tá aqui. Agora eu vou chamar a contratação nova. Boa noite, Lehmão. Como é que você tá, meu irmão? É óbvio, a contratação nova veio na frente, né? Acabou de contratar dele. Tem que entrar em campo logo. A torcida tá gritando. Cadê a novidade? Boa noite, Lehmão. Boa noite, Márcio, Manoel Batista, o Atos também, o Melk, que ainda não apareceram aí, mas tamo junto aí. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, pra dar continuidade ao nosso tema aí das dispensações. e realmente tem sido um privilégio isso aí, porque todo lugar aí os irmãos têm falado que tem sido muito bom, muito proveitoso, que realmente não tem nem como não ser, né? Uma meditação dessa na escritura é algo bem profundo, né? Bem básico, inclusive. Eu acho que esse estudo, inclusive, pra mim, né? Quando eu aprendi essa verdade, foi fundamental pra poder abrir a escritura, as escrituras, né? Ou seja, abrir a escritura em todos os seus pontos. Então, isso é muito proveitoso mesmo. Muito bom. Agora vou chamar, bom, chamei o carregador de Piana, contratação nova. Eu só falo uma coisinha. Ô, Batista, parabéns aí, viu? Obrigado. Parabéns aí. Gente, ela nasceu do Gabriel, né? Isso, é a Lia que nasceu. É, então, mas é filho do Gabriel, né? Isso, é filho do Gabriel. Que maravilha. Que maravilha. Aí agora, com uma questão, assim, de escalação, vamos chamar o nosso atacante mais velho, né? Peraí, carregador de Piano, Gandua, contratação nova. Boa noite, Atos. Como é que você tá, meu irmão? Rapaz, o atacante mais velho... É, o mais experiente. É uma medida, é uma medida... Porque você sabe que o atacante, assim, pra jogar na zaga, pode ser mais lento. Pra ser atacante, tem que ser novo e rápido. Quem tá na casa dos 20 são vocês. Vamos lá, molecada. Já, já, frita, irmão. Ô, Lehmão. Oi? O atacante é assim, você toca a bola, o atacante que se vira, rapaz. É, exatamente. Sai da nombrada, se vira com a bola aí, moço. Atacante, nada. Agora eu tô mais pra reserva, entendeu? Tô aqui na reserva do novo contrato aqui. Mas boa noite pra todos vocês, né? É um grande prazer, um privilégio. Estamos aqui mais uma semana. Pra nós aprendermos um pouquinho mais, né? Sempre será um pouquinho, né, irmão? Sempre será um pouquinho. É impossível que alguém conheça, né? A profundidade, a sabedoria de Deus e tudo que nós temos aprendido diariamente a respeito dele. E quanto mais nós aprendemos, né, Márcio? Como o Paulo, a gente afirma, mesmo nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, eu sei em quem tenho crido e essa convicção, ela é cada dia mais forte. Estou certo que ele é poderoso, né? E Paulo continua pra guardar o meu depósito até todo dia. Então nós só podemos nos alegrar, né? Estar agradecidos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito feliz, né? De poder estar aqui aprendendo agora mais uma semana com o irmão Lemão sobre as dispensações, que é um assunto realmente muito interessante. Tem me edificado muito e acredito que não só a mim, mas todos os irmãos que não tiveram a oportunidade de participar desse estudo, né? Que não sei se todos sabem, mas o Lemão costuma, né? Costumeiramente ele der esse estudo em vários lugares do Brasil, né? E em Juiz de Fora nós não tivemos ainda essa oportunidade, mas agora, né, através das mídias aí, todos estão sendo capazes de ouvir. Ô, Atos, você quer uma novidade, Atos? Eu venho pra Limeira há uns oito anos. Eu moro em Limeira desde 2014. São seis anos, vai fazer seis anos esse ano. Eu não tinha ouvido esse estudo ainda. Que isso, mano? Ele dá no Brasil inteiro. Ele não dá em Limeira, não. A primeira vez, assim, de forma correta, assim, inteirinha, a primeira vez, já tinha ouvido um monte de pedaço. Agora, assim, certinho, ao vivo. Ô, só aqui, assim, ó. Olha como o senhor é bom, no momento certo, aí. Tamo junto, então, Marcio. Tá vendo? Parece que, às vezes, falando, parece assim, ah, ele não veio aqui, mas aqui também não veio, não, viu? E Limeira, ele não veio. Limeira, ele é turista aqui, rapaz. Ele veio aqui de vez em quando. É mesmo? É turista de Limeira, então... É turista, rapaz. Seja da Alemanha, né, o Lemão. Lógico. Não é que ele fica aqui? Quando aparece aqui, é uma presença ilustre aqui em Limeira. Graças ao Senhor por isso. Então, assim, não se sinta, menos que não foi aí. Eu também tô aqui, também não tinha visto. Então, tá tudo bem. E aí, Lógio, né? Chamei nosso atacante, que é o nosso atacante mais novo, mais acelerado de todos. Melki, cadê o Melki? Boa noite, Melquinho. Como é que você tá, meu irmão? Boa noite. Melquinho, cara. Isso aí é... Desde criança... Olha, quando pequeno... Quando pequeno, Márcio, eu também não tinha nome, tá? No bairro, falavam os Melquinhos, né? O pessoal parece que tinha dificuldade de falar. Ah, Melco colava aí. Ou os Melquinhos. Aí eram os dois Melquinhos. Ô, Atos, mas é aquele negócio. Zagueiro, tem que ter nome e sobrenome. Márcio Freitas, José Batista, Alemão Campos. E na frente, Melki Atos. Foi Melquinhos lá, Melquinhos, cabalão. Atacante é nome curto, rapaz. Melki, Romário, Bebeto, Messi, é tudo nome curto. Boa noite, Melquinhos. É o Melquinhos cabalão lá agora. De atacante aqui, não tem nada, tá, mano? Aqui tá bravo. É um atleta bem fora de forma ainda. Tem muito pra melhorar ainda. Mas estamos juntos aqui e felizes por mais essa oportunidade de estarmos, de fato, aprendendo da palavra de Deus, como vocês estavam falando ali. E é um privilégio, né? A gente estudar a palavra dessa forma, sistemática. Eu acredito que é um estudo muito proveitoso. A gente acaba gravando, né? O Batista sempre fala aqui de gravar, de a gente decorar a escritura. E os irmãos que já assistiram o estudo do Lemão vão ter oportunidade de assistir novamente, né? Então, vão acabar firmando mais esse conhecimento aí. E é uma alegria muito grande. Então, se eu pudesse tomar emprestado as palavras de Pedro, quando ele viu a glória do reino do filho do homem, eu vou dizer aqui também, né? Bom é estarmos aqui. Então, a gente fica feliz de estar aqui aprendendo da palavra. É um privilégio. E tantos irmãos que estão aí do outro lado aprendendo, eu estou também. Esse estudo aí do Lemão é muito bom também. Eu já tinha tido a oportunidade de ouvir o áudio, mas agora, dessa forma, está sendo muito proveitoso. Espero que nós possamos crescer juntos aí. Você sabe o que eu falei, ó. Rola a bola para ele agora. Oi? Rola a bola para ele. Lógico, mas olha só. Ó, Gandula, carregador de piano. Ali é o recém-contratado. Os dois atacantes aqui embaixo. E o plano de jogo? Está aqui, ó. O plano de jogo é esse aqui, ó. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Está aqui, ó. É só abrir aqui. Na dúvida, gente. Não fica na dúvida, não. Abre lá, ó. Que a gente vai ter o plano certinho. Não vai falhar o jogo nunca. Né? Vamos agora. Fala, lemão. Fala, Batista. Eu queria dar, especialmente aqui, eu notei a falta dele, Márcio. E agora, sem querer, eu vi aqui no comentário. Sem querer, não. Querendo, né? Que eu estava olhando aqui o comentário. E eu vi o comentário do Hilton Vieira, Márcio. É aquele que faz esposa também. Ele assistia aqui. E parece que ele foi em uma reunião lá em Nocrim. E eu notei a falta dele. Eu ia até perguntar para vocês, para alguém aqui, né? Mas ele apareceu de novo. Ele disse que ele está com uma dificuldade, né? Não tem assistido às lives. Minha esposa está com câncer. Está complicado. Orem por nós. Então, podemos orar, então, para a esposa e para o irmão Hilton. Eu estou fazendo aqui, porque eu estava pensando nele, né? Há muito tempo aí, que ele não aparece. Há muito tempo, não. Não sei quanto, um mês, dois meses, sei lá. Então, mandar um abraço para ele. E já está na minha lista de orações. Espero que esteja na de vocês também. Será incluído, sim. Bom, dei boa noite para o time. Vamos dar uma boa noite agora para quem está na arquibancada, né? Falei cada jogador, vou para quem está na arquibancada. Olha quem está aqui, ó. Edione Teixeira. Boa noite. Boa noite, rapaz. Boa noite, rapaz. Que joia. Que maravilha. Edione está na arquibancada lá, ó. Está vendo? Né? Vamos ver quem mais está por aqui, ó. Luciano Freitas. Boa noite para Denise Duarte. Boa noite, irmãos. Normalmente eu assisto a live com o meu marido, Thor. Mas hoje estou assistindo. Que maravilha. Boa noite para Adriana Rodrigues Gonçalves. Boa noite para o Junior Secon, lá de Londrina. na Paraná. Provavelmente o Lehmão conhece. É, Lehmão. Ah, isso aí é figurinha fácil. Olha lá. Estou falando que você conhece. Isso é gente boa. Esse aqui você também conhece. Quer ver, Lehmão? Boa noite para o Fábio Alves, lá de Maceió, na Lagoas. Conhece esse também, Lehmão? É, sim. Olha lá. Gente, com o Lehmão não dá para brincar. O Lehmão não tem brincado. Ele toma a bola, a bola fica só com ele. Olha lá, ó. Boa noite para o Everson Santana, lá de Porto Leão. Eu esqueci o nome desse irmão aqui, do Física e da Criação. Não me lembro o seu nome, meu irmão. Se você puder escrever aqui, eu te dou boa noite depois. Boa noite para a Luzia Horror, lá de Vitória, no Espírito Santo. Aham. Ah lá, conhece? Conheço. Ela fazia, as reuniões eram na casa dela no início. Olha que maravilha. Que maravilha. Lembrei da mulher que vende a púrpura. Qual o nome dela? Priscila? Não. Oi? A vendedora de púrpura. Qual o nome dela? Lídia. Lídia? Lídia. Lembrei dela. Lídia, isso. Boa noite também para a Marlene Keller. Até em Caraguá, São Paulo, o Leão já veio. Graças ao senhor. Marlene, Marlene é gente boa também. Eu acho que a reunião está sendo na casa dela atualmente. Lá em... Caraguá. Embaixada. Que maravilha. O senhor é bom, viu? O senhor é bom. Aí tem gente que fala que não sabe o que a mulher faz. É. Olha lá. Olha que maravilha. Um beijo para a Marlene e para a Ruth também, a filha dela. Olha que maravilha. Olha lá. Estão dando aqui. Parabéns, Batista. O Geraldo da Silva Nunes. Obrigado. Quem mais está aqui? Boa noite de Rio Real, lá na Bahia. Ó. Diogo Escotá. Alemão já veio em vitória três vezes. Aqui só tem irmão, gente boa. Só tem bonitões aqui, ele falou. Ali atrás. Eu li, viu? Eu li. Ó. Esse aqui é específico. Mariel Vim. Boa noite, Atos e Melk. Não é para vocês dois, não. Viu, seus carecas? É só para os dois aqui. É só para os atacantes, tá vendo? Só está tendo um dos atacantes hoje. Aí, ó. Vamos ver quem mais está por aqui. Isaías Cordeiro. Boa noite em Cristo. Receba o amor da Assembleia em Curitiba, no Paraná. É. Eu tinha visto aqui antes também, estava o Kleber e a Karina, lá de Curitiba também. Estavam aqui antes. Eu já tinha visto a Elidinalva Moreira, lá de Brasília, Distrito Federal. Esse aqui o Lemão deve conhecer também, ó. Miguel Silva, lá de Juazeiro, na Bahia. E aí, Miguel. Esse, ó, Miguel, está bonitão na foto, hein? Você vê, rapaz? Ó. Que coisa, viu? Esse Miguel também, olha. Está galã, está disputando com o Diogo Escotá. Ah, Silvia Carvalho, está me dando parabéns para o Batista. Parabéns, Batista, ó. Obrigado, Silvia. Ó. Está vendo aí, ó. A gente acha que fica brincando, mas olha lá. Júnior Araújo. Numa dessas comparações com o futebol, o que entendia o que era graça? Uma pregação do Evangelho do Márcio. Esse Márcio só fala besteira, esse Márcio. Está vendo? Está vendo? Aí, ó. Parece brincadeira, mas tem, irmão, o que? Gente, quando o Senhor toca, ele usa quem ele quer da maneira que ele quer. Até o falando de futebol. Olha lá. Viu, Márcio? É aquilo que a gente fala. Nós não sabemos o que estamos falando. Não que aquilo que nós falamos, né? Nós não somos cientes daquilo que falamos. Sim, nós não sabemos por que estamos falando aquilo. E nem para quem está sendo usado. Mas para alguém está sendo usado. E tem um testemunho aí. Obrigado, Júnior, que dá esse testemunho aí. Sabemos que para alguma coisa serviu, né, Márcio? Não sabemos. Ah, por que o Márcio falou aquele exemplo de futebol? Está aí, ó. O Batista. Sabe que teve uma vez eu fiz uma pregação. Que eu falei sobre videogame. Aí acabou a pregação. Eu falei assim, nossa, mas que pregaçãozinha ruim, hein, Márcio? Pensei eu comigo mesmo. Dali umas duas horas, era quando eu colocava as pregações ao vivo na hora, né? Aí a pessoa escreveu, nossa, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Agora eu entendi. Para mim tinha sido um horror, para alguém serviu. Está vendo? Está ótimo. Tem irmãos que pegam com mais profundidade, outros que falam de futebol. O senhor usa como ele quer, está vendo? Ah, Edione lá, ó. Parabéns, Batista. Felicidades. Hoje é dia do Batista, hoje. Obrigado. A Lira Nemer disse que vou orar por sua esposa, irmão Wilton Vieira. Amém. Wilton Vieira. Em Maringá só temos o Partido Pão do Senhor. Precisamos da visita dos irmãos. Visita dos irmãos, ó. Está aqui o Lemão, turista em Limeira. Óbvio que visita todo mundo é esse daí, ó. A gente visita toda semana, mas só nesse cantinho aqui. Amém. Enfim. Irmãos aí do Brasil, do mundo afora, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês. Como vocês já sabem, a gente está na nossa... Fala, Batista. Pode terminar seu pensamento, hein? Pode terminar. Como vocês sabem, a gente está na quarta live para falar sobre as dispensações. O tema de hoje, ó, é esse aqui. Que está aí na tela, ó. Governo, línguas, não é que sai da arca, né? Esse vai ser o tema de hoje. Vamos lá, diga, Batista. Não, Márcio, eu já falei com você, né? Eu queria que você explicasse aqui por que você coloca o símbolo do Enquanto Ainda Tempo, faltando três minutos para meia-noite. E esse relógio aqui, que está bem no canto esquerdo embaixo, está faltando cinco para meia-noite. Qual que é o relógio certo seu? Olha, porque três minutos é muito tempo. Agora, se você está dando um tempo maior, está dando cinco minutos, né? Eis aqui o tempo oportuno, eis aqui o dia da salvação. E se você... Deus tem o relógio dele que vai... Ninguém volta e ninguém adianta. Não é igual o relógio de Acas, né? Que Deus atrasou o relógio de Acas, não é? O relógio dele sempre funciona correto. Mas nós podemos dizer aqui, Márcio, que esse relógio seu que está no canto esquerdo aqui, está faltando cinco. Aumentou um pouquinho o tempo da graça. Enquanto Ainda Tempo, o seu tempo aumentou para cinco minutos. O Batista... Ele estava faltando três. Agora, podemos pensar aqui, olha que chance. Existem mais... Deus deu mais dois minutos. Então, nós podemos pensar que a graça de Deus está aí aberta para o homem se converter, para o homem crer no evangelho e ser salvo. Ainda há tempo, né? E nós não sabemos nunca quando esse relógio vai dar à meia-noite. Quando Deus vai fechar a porta da graça. Então, Batista... Era isso que eu ia falar. São dois pontos de vista diferentes, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Se falta cinco, se falta três, eu não sei. Mas que está perto da meia-noite, está. E na hora que der a meia-noite, acabou o tempo. Né? E quem ainda não conhece o Senhor Jesus como salvador, que possa reconhecê-lo como o seu único e suficiente salvador, filho de Deus bendito, Deus feito carne, né, Márcio? Que morreu na cruz e pagou o preço dos nossos pecados, de todo aquele que crê, morreu, né? Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Está à direita de Deus nas alturas. Já foi sacramentado, já foi executada essa obra. E Cristo agora pode salvar a todos aqueles que se achegam por fé a ele. Enquanto ainda há tempo. Hoje, se ouvir-lhes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como nos fala em hebreus por três vezes. Se ouvir-lhes a sua voz, não endureçais. Não se estribe no seu próprio entendimento. Na sua própria inteligência. O homem pensa que é inteligente o suficiente para querer entender as coisas de Deus, salvação de Deus. Crê no Senhor Jesus, que Ele será salvo. É isso aí, Márcio. Eu não queria... Mas faz tempo que eu estou para perguntar, Márcio. Eu não... E eu vi hoje, fiquei com esse olho aqui nesse relógio e naquele outro, de novo. Então, eu falei, deixa eu perguntar para o Márcio. Mas a graça de Deus ainda continua. O fato é esse. Está perto da meia-noite. Está acabando o tempo. E vai ficar mais negro ainda. Por isso que está perto da meia-noite. Porque está ficando mais negro. Não vai ficar mais claro, não. Se alguém está esperando que esse mundo vai ficar mais claro, mais bonito, sintro dizer, vai ficar mais negro. Então, está pertinho da meia-noite. Não sabemos quando. Pode ser hoje, essa meia-noite. E acabou o tempo da graça. Seja três, seja cinco. É interessante que tem um irmão que me escreve. O Alemão está aqui. O Alemão, ele faz um monte de conta, Alemão, para falar que o arrebatamento vai ser esse ano ou vai ser ano que vem. Ele só não esquece um pequeno detalhe. A gente tem um erro no tempo. A gente não sabe nem que ano a gente está exatamente. A gente não sabe se é 2030, não sabe se é 2020. Nem isso a gente sabe. Como é que nós vamos saber que o arrebatamento vai ser agora ou ano que vem? Então, se é três, se é cinco, eu não sei. Eu sei que está chegando, está afindando o tempo. Tem muito tempo ainda, Alemão? Ou está sobrando o tempo? Não, já foi o tempo já, viu? O tempo já esgotou. A realidade é essa. O tempo já foi. porque nós vemos que a igreja, ela não espera profecias, né? Se cumprirem profecias, porque ela não pertence às profecias. Ela é algo completamente novo. E, o que nós temos no nosso tempo, que é o tempo da dispensação da graça, o tempo do mistério, nós temos, sim, uma profecia, né, que ia acontecer, que pertence à Apocalipse capítulo 2 e 3, que são as sete igrejas. Essas sete igrejas que têm início em Éfeso e terminam em Laodiceia. Inclusive, nós estudamos, fizemos esse estudo lá em Patriarca, lá em São Paulo, esse final de semana, sábado e domingo. Então, o que nós temos é isso aí. Porque as sete igrejas, elas são notificadas, né, pelo apóstolo João, o senhor mandou, ele escreveu, o apóstolo João escreveu, e cada uma delas tinha o seu elogio e a sua reprovação. Algumas não tinham reprovação. Só que cada uma delas, daquilo que foi escrito, relatava, na verdade, o período de tempo que ia acontecer no longo da história do testemunho do senhor no mundo. Então, biblicamente, por ali, nós entendemos que já acabou o tempo de Laodiceia, nós temos vivido já há muito tempo, e o senhor, na verdade, ele está sendo longânimo, né, como o Pedro fala lá dos dias de Noé, que o senhor foi longânimo em aguardar enquanto Noé preparava a arca, né. E assim é uma figura pra nós, que nós estamos já vencido o tempo, e o senhor está sendo longânimo. Então, cada dia que tem passado, é mais um dia da paciência de Deus aguardando. Então, realmente, se for perguntar em termos de tempo, o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala do arrebatamento em 1ª edação de 1904, ele fala sobre os mortos que ressuscitariam, e depois ele diz, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Se ele falou isso há dois mil anos atrás, praticamente, quanto muito mais noia, né. Pois é, não, e tem aquela coisa, né, Leomão? Ou o senhor vem ou a gente vai, que o tempo está acabando, está acabando de todo jeito. Tem duas pontas de tempo, né, correndo a mesma, todas em cima da gente. Ou a gente vai ou ele vem. É verdade. Não tem meio termo, né, então, assim, e se a gente falar isso pra gente, pra aquele que não creu também, né, tá chegando a sua hora e você não sabe se é o senhor que vai vir ou se é você que está indo. O tempo passa pra todos. Você sabe que tem coisas que a gente não muda. A gente não muda de gênero, a gente não muda de time, mas a gente muda, e o tempo também a gente não muda, o tempo só acaba. O tempo só anda pra frente, né. Então, assim, ou a gente pode andar com o tempo ou ser empurrado por ele. Enquanto ainda há tempo, essa porta tá aberta, né, enquanto você tem consciência, né, como diz aqui, ó, consciência, o que que você... Consciência a gente falou na semana passada, né? Chegou na consciência, mas agora a gente vai entrar nisso aqui, não é isso, Lehmão? Governo. É agora, Lehmão. Então, essa... Esse período aí, que é após o dilúvio, nós vemos que que é Deus, mais uma vez, né, usando misericórdia, porque, como nós falamos na semana passada, do outro tempo, nós vemos que ele tinha sentenciado o mundo pra juízo e acabou. Só que ele estendeu, por Noé, ele estendeu a... a paciência dele, ainda tratando com o homem. Então, nós vemos que... que esse tempo que nós estamos aí, o tempo do governo, é... quando ele se imitia, quando Noé saiu da arca com a sua família, e ele fez um sacrifício, né, uma... uma oferta ao Senhor. E aquilo subiu em aroma suave ao Senhor e ele fez um pacto nesse tempo aí que ele prometeu não destruir a terra como ele fez com o dilúvio, né? Então, houve um pacto de graça, porque, logicamente, ele sabia que o homem ainda era a mesma figura, né? Mas ele fez um pacto em graça. E é interessante que... o Senhor, ele... quando ele vai tratar com o homem, nós vemos que a base com que ele usa para tratar com o homem é sempre em graça, porque ele quer, ele quer que o homem tenha uma base sólida para tratar com Deus. Isso é somente por graça. Se ele tiver outra base além da graça, então, ele está perdido, né? Se Deus for tratar com o homem não em graça, então, acabou. Não é verdade? Se não for tratar em graça, acabou. do outro. Então, realmente, nós vemos que quando Noé fez aquela oferta e Deus fala com ele em cima dessa sua graça para com o homem. Embora, nós vemos que ele vai dar e dá aí o governo, né? Na mão dos homens e aí começa esse período do governo que tem se estendido, né? Falando outra vez, quando fecha esse arco aí, ó, nós estamos vendo aí, quando fecha o arco não quer dizer que acabou. Não é que acabou o tempo, ele continua. É só uma questão do tratamento tendo sido iniciado e ele se estende, né? Ele continua. A lei, por exemplo, nós falamos da lei lá, a lei, na verdade, ela não acabou na vinda do Senhor, na morte do Senhor, a lei não acabou, ela continua, a lei, na verdade, até hoje aí. É que se fechando, fechando esse arco aí é para mostrar que começou um outro período agregado a esse também, né? Como a consciência também, a consciência não acabou, ela continua. O governo não acabou, continua, mas teve seus inícios, né? Então, o que está acontecendo esses arcos é apenas essa amostra aí. E é interessante uma coisa aí, viu, mano, que, irmãos, que o dilúvio, ele é uma figura do batismo também, né? Isso foi em Pedro, capítulo 3, ele fala lá que o dilúvio é uma figura do batismo, assim como o Paulo fala também do mar vermelho como sendo uma figura do batismo. e nós sabemos, não quero fugir do assunto, mas nós sabemos que o batismo, ele não salva, né? O batismo nas águas, ele não salva, mas em Pedro ali, quando trata, vamos ler esse versículo, acho que ele ia ler, né? Vamos lá, segundo a Pedro 3, primeiro a Pedro, primeiro a Pedro, capítulo 3, o versículo 19 e ouvinte. Mais ou é, ouvinte que... No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. É esse? É esse e ouvinte também. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual, isto é, oito almas se salvaram, no qual poucas, isto é, oito almas se salvaram através da água. Tá. Então ele tá mostrando o tempo de Noé aí que nós vimos, né? Que passaram pelas águas e se salvaram. E daí o próximo versículo, como é que fala, irmão? Que também agora, por uma verdadeira figura... Ops! Mudou aqui. Por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Certo. Então aí ele fala que é uma figura do batismo que também vos salva. Então, essa salvação não é a salvação da alma, é a salvação da situação. Porque na realidade... É um guardar, né? Seria um guardar, irmão, não é isso? É, porque o que aconteceu que Noé com a sua família, eles estavam, antes de entrar nessa arca, antes deles passarem pelas águas do dilúvio, que é uma figura do batismo, eles estavam num mundo corrupto, imoral, né? que estavam naquela situação. E quando eles entraram na arca e passaram pelo dilúvio, nós vemos que eles saíram, vamos assim, chamado, numa nova terra. Porque tudo aquilo, aquele quadro que existia, tinha acabado. Então, Pedro fala que é uma figura do batismo. Então, o batismo, na realidade, ele tem essa eficácia de mudança, isso logicamente é na vida do cristão, né? Porque é aquele que realmente ele vê o que Cristo fez por ele, tirando ele do mundo e levando para um outro mundo. Porque, na verdade, é a mesma terra. Na verdade, Noé estava na mesma terra que ele estava depois. O que mudou é o caráter moral que estava. Era uma coisa, agora, para ele, era completamente nova. E assim também. a verdadeira aplicação do batismo, ele, por isso que estou falando, ele só serve, essa palavra só serve para o crente. Porque o o incrédulo que é batizado, isso não adianta nada, ele não mudou nada, ele, inclusive, nem mudou a natureza dele, porque ele continua sendo incrédulo. Então, essa figura aí é para o cristão, né? Que tem valor, que tem eficácia. Viga, irmão. É, o Pedro que está falando sobre o batismo, me fizeram uma pergunta recorrente, aos irmãos lá do Nordeste, a gente volta sempre nesse assunto, né? Já tratamos aqui algumas vezes, mas olha como a gente aqui está falando tão bem sobre o batismo, explicando essa figura do dilúvio, batismo de criança, alemão. Pode ou não pode batizar criança, alemão? Vixe, a vida não... Pois é. Olha, na escritura, digo, quando falo na escritura é na Bíblia, né? Nós não encontramos, pelo menos no nosso tempo, a dispensação da graça, ou o batismo de criança. O que nós encontramos nas escrituras é o batismo de família, tá? É o batismo de família. Nós citamos agora há pouco, você falou sobre quem que era aquela mulher, né? Líbia. Se quiser dar uma lidinha lá, só para entender um pouco mais, é Atos 16? Por favor. Versículo? Atos 16. Qual versículo? Deixa eu pegar aqui, mano, peraí, pessoal. É Líbia. É Líbia. Toda a sua casa, vai para frente um pouco. 14 e 15. E certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púlpura da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-lhes, dizendo, se haver julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali. E nos constrangeu a isso. Vai um pouquinho mais para frente no 30 aí, do carceleiro. Dá uma lidinha no 30 em diante também. Faça favor. Paulo e Sila, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário para me salvar? Responderam eles, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. então lhe pregaram a palavra... Oi? Pode continuar, por favor. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa, tornando-os ele consigo naquela mesma hora da noite. Lavou-lhes a feridas e logo foi batizado ele e todos os seus. Os seus, é. Então, então nós encontramos, tem 1 Coríntios também, quiser também ler, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 16 e o 17, quando Paulo estava falando sobre o envio dele, que ele não tinha o caráter de João Batista, o Senhor não tinha enviado ele a batizar, ou seja, o batismo dele, ele, Paulo batizando, não queria dizer nada, vamos dizer assim, ninguém era mais batizado porque estava sendo batizado por Paulo do que por outro irmão. Então ele fala esse versículo aí, 16 e 17, 1 Coríntios. É verdade, batizei também a família de Stéphanas, além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã à cruz de Cristo. Certo. Então ele fala, falei 16 e 17, não é? Isso. É. Então nós vemos que o 16 aí, ele fala que ele batizou o quê? Quem foi? A família de Stéphanas. Isso. Entendeu? Então alguém podia dizer assim, mas aí não fala que tinha criança. Aí realmente não fala que tem criança, mas fala que é a família dele. Porque o batismo, a gente tem, nós temos que entender o que é batismo, na verdade, né? Porque, infelizmente, fizeram um fantasma, um drama em cima do batismo que acabou virando esse tipo de coisa. Confundem, a grande confusão, a principal dela é confundir o batismo com salvação. porque o que é censurado com respeito a crianças, por exemplo, é falar, não, mas é ele que tem que decidir. Não, o que ele tem que decidir é a respeito da salvação, não sobre batismo. Não tem uma base doutrinal para dizer que uma pessoa tem que decidir sobre batismo. a pessoa tem que decidir, é responsável pela sua salvação, isso sim. Agora, o batismo, o batismo, ele é, inclusive, feito por aqueles que estão dentro da esfera. Isso aí, eu acho que, irmão, a gente tem que parar para fazer um estudo sobre isso aí, viu? É bom. Seria bom sim, meu irmão. Se puder, eu acho que seria interessante. Eu tenho um estudo sobre o batismo, quiser dar uma paradinha uma hora aí, talvez, vocês toparem, pode ser a semana que vem, já que a pergunta ficou fresca aí, dá para dar uma conversada sobre isso, porque é muito interessante, é muito importante saber o que é batismo, senão fica essa confusão, você pode batizar a criança, que dame que tem que ser, quem que pode ser batizado ou não, enfim, vira esse mistério aí que não é simples, o batismo, ele, na verdade, é muito mais simples do que a gente possa imaginar. É, mas virou essa causa de confusão, né, alemão? Como você mesmo disse, virou essa causa, mas como você mesmo disse, virou essa causa de confusão, porque se você não batizar na minha igreja, você não vai ser salvo, você tem que batizar, o batismo salva, tem uma certa confusão, virou uma bola de neve nesse negócio, né? Exato, porque o batismo, ele tem a ver com a terra e não com o céu, o batismo, ele está envolvido a profissão cristão, que é a profissão que eu digo, os que professam o nome de Cristo, uma pessoa que professa o nome de Cristo, ele deve ser batizado, é uma ordenança bíblica, que a pessoa que crê, ele deve ser batizado, isso é óbvio, isso é o mandamento do Senhor, só que o batismo, ele não está salvando, ele está sendo feito, né? Atuando, sendo feito com aquele que professa o nome de Cristo, ele está professando que ele é salvo, então ele deve ser batizado, vamos dizer assim, eu começo a evangelizar você, começa a falar do Senhor, vamos dizer que a gente trabalha junto, tá? Começa a falar do Senhor para você, daí você fala, puxa, é verdade, alemão, realmente, o que você tem falado, é isso aí mesmo, Jesus, etc, é ele que salva, enfim, você professa que agora você crê naquilo que eu estou pregando, né? Daí uma pergunta que eu vou fazer para você, que todo mundo deve ser fazer, ô Marcio, você já foi batizado? Você fala, não, não fui batizado, não, então você deve ser batizado, você tem que ser batizado, porque a palavra fala que você tem que ser batizado, então quem que vai batizar, nós vamos fazer um culto para isso? Não, eu pego você para se dizer, vamos numa água aí e batizo você, para fazer o quê? Para salvar? Não, você já está falando que está salvo, eu vou pegar você, né, pôr na água e vou introduzir você pelo batismo na esfera daqueles que professam o nome do Senhor, porque uma pessoa não batizada, ela está fora dessa esfera daqueles que professam o nome do Senhor e assim é, uma vez, você entrando nessa esfera, vamos chamar assim, você foi batizado, puxa, estou agora dentro dessa, dos que professam o nome de Cristo e agora você tem uma família, sua esposa creu, que maravilha, ela também foi batizada, só que agora você tem filhos pequenos e o que você vai fazer com eles? Biblicamente, eles estão fora dessa esfera, não é verdade? Porque eles não foram batizados, você nunca batizou eles, eles estão na esfera do quê? Do paganismo, eles são pagãos, então, o que que os pais vão fazer? O que que Lídia fez? O que que o carcereiro fez? O que o Stefano fez? O que que todo irmão faz? Ele creu, entendeu tudo, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar os filhos, vai batizar os filhos para colocar eles para dentro da esfera da profissão cristã, né? Porque, olhando de cima, vamos dizer assim, que é o que Deus está vendo, eles estão fora, então, é responsabilidade dos pais colocar eles para dentro, e é ali dentro desse terreno que eles vão ensinar o caminho do Senhor para eles, que a palavra fala isso aos pais, né? Ensinar os filhos no caminho do Senhor, tudo mais. Daí, quando eles crescerem, né? Tomarem, começar a tomar consciência, então, eles vão ser responsáveis do quê? De realmente professar essa fé cristã no sentido de crer. Agora, eles já foram batizados. Muitos pegam aquele versículo, quem crer e for batizado será salvo. Na realidade, aquele versículo que fala quem crer e é batizado, ali, não importa o tempo, ele pode ter sido já batizado, entendeu? Não é bem... Aí, ele não está dando margem para você falar, ó, a pessoa realmente primeiro, ela tem que crer, e daí, ela que vai decidir se vai ser batizado ou não. Isso não tem base, biblicamente, nas epístolas de Paulo, não tem base doutrinal nesse tipo de coisa. Até no Velho Testamento, lembra o que nós estamos falando aí do Dilúcio? Nós estamos falando também, que eu citei, que Paulo fala do Mar Vermelho, em Curitiba, ele fala do Mar Vermelho com o batismo também. E se nós vamos lá no Velho Testamento, no Mar Vermelho lá, nós vamos ver que o que que foi aquilo? Moisés foi lá para os hebreus, anunciando que Deus viraria eles daquela escravidão e que todos iam embora de lá da terra do Egito. O que Faraó tentou fazer, falou para ele, vocês vão e deixam as crianças aqui? Ele falou, não, nenhuma unha vai ficar aqui. E saíram, todos saíram, as mães saíram com seus bebês no colo, com os filhos e foi todo mundo embora. E o que que era aquele Mar Vermelho? Uma figura do batismo. E daí, o que que acontece? O hebreu, o hebreuzinho lá que estava no colo ou saiu segurando pela mão da mãe, do pai, dos tios, sei lá, de toda aquela turma que saíram, então, quando ele crescer, sabe o que ele ia falar? Puxa vida, ainda bem que meus pais não largaram lá do Egito, tiraram de lá, sem saber o que estava acontecendo, tiraram de lá. Então, assim, é uma figura do batismo, por isso que os irmãos, no princípio, eles batizavam suas famílias, porque, lógico, você está saindo de uma posição do paganismo indo para o cristianismo, e você vai largar seus filhos lá até que eles resolvam fazer o que eles têm que fazer? Não, coloca eles para dentro. Agora, se eles vão ser salvos, lógico que eles têm que ter a profissão cristã, reconhecer o Senhor como salvador, porque, até então, no batismo, eles são os filhos dos crentes, só que, com respeito à salvação, Deus não tem netos, Deus tem filhos, daí, sim, nesse terreno, eles vão ter que crer também, não adianta o pai crer, a mãe crer, não, Deus não tem neto, Deus tem filhos, e assim é com respeito à salvação. Agora, com o batismo, realmente, os pais têm a responsabilidade de conduzir-los nos caminhos do Senhor e colocar eles dentro dessa esfera cristã, então, resumindo, é isso aí, mas, se vocês que toparem uma hora fazer uma meditação em cima dessa verdade, é muito precioso entender o que é batismo. A gente pode fazer sim, pega uma quinta-feira, vamos fazer uma especial falar de batismo. Quando? Pega um dia, pega uma quinta-feira, a gente faz uma live só de batismo. É. Vamos fazer. Já chama o Melquinho, que é atacante, o Atos saiu, foi para a reserva, não estou achando o Atos aqui, o Atos foi para o chuveiro, alguma coisa aconteceu com o Atos, não pode ser. ou, acho que, você quer acrescentar alguma coisa sobre batismo, batista, Melchi, alguma coisa? Não, está bem. Leimão, deixa eu perguntar uma coisa para você, no começo da live você falou algo, que talvez pode ter soado para alguns irmãos ali, de uma maneira estranha, você falou sobre o tempo que se esgotou, aí você falou que o tempo esgotou, alguém perguntou, olha lá a pergunta, se o tempo já se esgotou, é errado fazermos planos para o futuro? Pergunte ao Leimão, o Leimão falou que o tempo esgotou, se entende com ele aí, aí a gente segue em frente depois. Então, na realidade, como é que chama o irmão, hein? É o Silvano Peroni. Silvano. Então, Silvano e irmãos, né? Na realidade, em termos de tempo, o tempo já foi, já está vencido, já. Mas nós prosseguimos aqui, esperando o senhor, mas nós temos nossas responsabilidades, não é verdade? Então, nós temos família, nós temos trabalho, nós temos, enfim, nossas responsabilidades. E se não fica aqueles doidos, né, que largam, os doidos que largam tudo aí, e falam, ah, não, Jesus vai voltar, não vou fazer mais nada, e acaba caindo até em certas doideiras, e começa, inclusive o marcatempo, né, por data, ah, vai ser no dia tal, não sei de que, faz umas contas na Bíblia, e chega nessas datas, isso aí está errado, eu já vi que todas as pessoas que fizeram isso, nunca, nunca, nunca funcionou, né? Então, o que nós temos, é que o arrebatamento pode ser hoje, nós podemos dizer assim, não é que pode ser, é hoje, o que pode acontecer, é o senhor ter paciência, esperar mais um dia, mais outro dia, como tem acontecido, né? Então, diante dessa expectativa, nós continuamos respondendo às nossas responsabilidades, seja elas quais forem, então, o plano no futuro, lógico, pode ir plano, né? Nós temos, o Neto do Batista aí nasceu, tenho certeza que o Gabriel, com a Roberta, eles têm seus planos para o filho, tudo mais, né? Preparar, arrumar, né? Começa a crescer, qual a idade da outra, não é, Batista? Ela vai fazer três, vai fazer três anos, três aninhos, vai fazer três, ela vai fazer três, três, é, então, e assim são, você tem, todos nós tivemos um filho, você tem filho aí, por que que você leva na escola, então? Não é verdade? Por que que todo dia, leva na escola, e traz, e vai, e faz, e coisa e tal, porque é responsabilidade, porque se o senhor não vier, eles vão ter que crescer, ter uma profissão, uma responsabilidade, enfim, tudo isso que nós não precisamos nem ficar explicando aqui, que todo mundo sabe como é que é, então, aguardar o senhor, é uma coisa, por que, irmão, ó, existem três tipos de cristãos, existe, o cristão mundano, né, que é aquele cristão relaxado, que é o mundano, né, não tá nem aí com o testemunho, não tá nem com nada, isso aí, na verdade, fica até na mão do senhor, o senhor sabe o que vai dar. Existe o cristão, que vive a sua vida normal, que é o cristão, que entende o seu chamado celestial, que é isso que nós estamos falando aqui, nossa esperança, é ouvirmos o nosso chamado ainda hoje, né, então, é aquele cristão que tá vivendo aqui, aguardando o chamado do senhor, e mesmo assim, nós estamos ainda cumprindo as nossas responsabilidades, e na verdade, é uma alegria pro cristão, ser cristão não é um fardo, né, deveria pelo menos ser uma alegria, né, gozar, a palavra fala, gozar do fruto do seu trabalho, com a sua família, gozar dos filhos, temos, né, então, é um prazer isso aí, que o senhor tem dado pra nós, enquanto nós estamos aqui, mas o nosso anseio, é que o senhor venha hoje. Agora, tem um outro cristão, que é o cristão terreno, onde as suas expectativas estão voltadas a tudo pra esse mundo aqui, que inclusive, infelizmente, muitas religiões, hoje, tem feito, do chamado para ser cristão, é viver uma vida boa aqui nesse mundo, é a expectativa dele é ser rico, é ser, é ser bem sucedido, não sei o quê, vive aqui pra esse mundo, ele não é mundano, ele reprova o mundanismo, mas ele é terreno, ele é um cristão terreno, ele vive aqui pra esse mundo, isso aí é terrível, né, isso aí, então, é muito, os dois, vamos dizer, os dois cristãos estão andando juntos, vamos dizer assim, aparentemente, o cristão, que tem o chamado celestial, e o cristão terreno, aparentemente, tá tudo igual, aparentemente, mas as suas expectativas, o seu coração, a sua esperança, é a vinda do senhor, e não esperar que, que ele vai ficar rico, que ele vai fazer, né, que isso aí é uma opção terreno, ele pensa que na terra, e não o céu, né, isso aí é Filipinas capítulo 3, versículo 20 ou 21. Ô, Lehmão, Oi? Sobre esses que você disse, eles entram debaixo do governo de Deus, no mundano e no terreno? Vou entender, irmão, perdão, o meu tá meio baixo aqui. Tá, esse cristão mundano, e esse cristão terreno, ficam debaixo do governo de Deus? Que é o assunto de hoje? É, exato, eles, é o senhor que vai, assim como o senhor cuida de nós, ele vai cuidar de cada um, não é verdade? Ele cuida de cada um, cuida inclusive do incrédulo, o incrédulo não sabe disso, mas o senhor tá cuidando dele, apesar da sua incredulidade, da sua rebeldia, e um rapaz que reclama a vida inteira, o ateu, né, que se dizem ateus, né, aquele que se diz ateu, o senhor tá cuidando deles também, tá cuidando de cada um, é, é o amor do senhor que faz isso, né? Vamos ler, lê um versículo, por favor, mano, pega lá em Timóteo, vamos lá, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, primeiro Timóteo 4, versículo 10, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, tá, esse aí, a versão correta dessa tradução aí, é que ele é preservador, não salvador, porque seria meio, seria um pouco confuso, né, vamos chamar assim, se fosse essa palavra salvador, porque se ele é salvador de todos, especialmente do fiel, então fica um negócio meio manco aí, mas na realidade, se vocês tiverem alguma tradução mais, mais apurada, você vai ver que ele fala, que ele é preservador de todos os homens, especialmente dos fiéis, quem são os fiéis? São os crentes, né, então o senhor cuida do mundo, cuida de todo mundo, agora de ter um carinho especial pelos seus filhos, sim, é um carinho especial por eles, com certeza, com certeza, isso é muito bom, por isso que eu falei, ser crente é um privilégio, não é um fardo, o mundo olha para o crente, é aquela coisa lá, Deus, crente sofrendo, que nem embaixo de lei, de tudo, então ninguém nem quer ser crente, né, mas na realidade, biblicamente, ser crente é um privilégio. Inestimável, incomensurável, não dá para a gente ter a devida noção, enquanto a gente estiver aqui, né? É. Coloquei um trem errado, pronto, coloquei o lugar, já é um negócio certo, tinha travado o negócio aqui. E aí começa o governo, né, irmão? Então, o governo foi isso aí, que, lembrando outra vez, que o senhor pegou Noé com a sua família, e trouxe para esse lugar aí, conhecido, vamos assim, uma nova terra, mas era a mesma terra. Inclusive, nas escrituras, nos fala de novos céus e nova terra em dois caráteres, um é o físico e o outro também é o moral, né, um é moral e outro o físico. Por exemplo, de Noé, nós vemos que a nova terra tinha um caráter moral, não era físico, porque era a mesma terra, ele não foi para outra terra, ele ficou na mesma terra. e a nova terra. Isaías fala três vezes do novo céu e nova terra. No milênio, quando o senhor vier, ele vai, ali é chamado também de novos céus e nova terra. E não só terra, novos céus e nova terra. Porque o senhor, quando vier reinar, ele vai estabelecer harmonia moral e tudo mais, tanto na terra como no céu também. Então, leva esse caráter de que eu crio novos céus e nova terra. É por causa do caráter moral que vai acontecer no milênio. agora, agora existe também, em 2 Pedro capítulo 3, novos céus e nova terra. Isso aí é físico, não somente moral, ele é físico, porque realmente Deus, assim como existia o dilúvio, ele tem reservado esse mundo para juízo também. e eu juízo que virá nesse mundo, no sentido da terra e dos céus, ele vai acabar com tudo isso aqui mesmo, literalmente, vai acabar tudo isso aí. Por isso que muitos pensam que o inferno aqui na terra e não é, porque, na verdade, nós estamos chegando lá no final da história, né? Mas o inferno é um lugar completamente fora daqui, não tem nada a ver com a terra. a terra vai ser literalmente destruída, vai queimar todos os elementos e todo esse universo vai acabar tudo. E daí vai existir literalmente novos céus e nova terra onde habita a justiça. Isso é Pedro, 2 Pedro capítulo 3. Então, o que aconteceu aí nesse tempo, quando Noé saiu da arca, foi esse caráter aí. A nova terra, para ele, e o seu caráter moral. Tudo aquilo tinha acabado, agora estava uma nova ordem de coisas e daí Deus vai, logicamente, estabelecer algo novo com ele. Então, nós podemos ler os versículos aí. O capítulo 9, né, que quando ele sai da arca. Vamos lá. Vamos ler os sete primeiros versículos, por favor. abençoa o Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive, você virá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requerirei, como também do homem. Sim, da mão do irmão de cada um requerirei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele, eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Obrigado. Seria que interessante, né? O senhor está agora aqui, nesse tempo aí, ele fez um, deu responsabilidade. deu governo e deu responsabilidade que o início disso aí tudo seria que ele, ou que eles, né, eles estavam praticamente em quatro casais, que era Noé com a esposa, depois tinha Sem, Cão e Jafé, os três filhos com as suas esposas. então eles eram responsáveis por esse mandamento que ele fala no início do capítulo, que fala no versículo sete também, que era que eles multiplicassem e povoassem e enchesse a terra, né, povoasse toda a terra. Ou seja, eles tinham que sair e povoar a terra. Isso era o mandamento do senhor pra eles. que eles saíram do mundo, olha que interessante, eles saíram do mundo onde existiam violência, falsidade e corrupção. A violência e falsidade estão ligadas diretamente com o satanás. A corrupção já é mais ligada ao próprio ser humano mesmo. Ele é meio corrupto, meio não, né, ele é corrupto por natureza. Só que, infelizmente, a violência e a falsidade, o homem acompanhou isso também. Então, isso aconteceu ali nos dias de Noé, uns dias anteriores ao de Lúcio, estava, o senhor fala isso lá, né, que a violência do homem tinha avultado, tinha chegado até ele, seus pensamentos eram más, nós vemos a corrupção, enfim, nós vemos todo esse quadro. O senhor tirou eles de lá, mas, infelizmente, isso ficou, esse espírito, vamos dizer, ele continuou, ele se estende ainda com o tempo que nós vamos ver agora aí. Apesar do senhor ter livrado eles, mas o homem, ele vai, ele dá continuidade e tem dado continuidade até hoje. inclusive esses três caráteres que eu acabei de citar, vai tomar uma forma muito forte, muito encorpada lá na grande tribulação, que é a violência, a falsidade e a corrupção. Nos fala das duas bestas, a falsidade com a violência, a besta e o anticristo, e depois a corrupção nos fala da Babilônia, que é o caráter desse sistema que vai entrar para lá. Bom, esse é outro assunto também. Então, mas, enfim, nós vemos que dentro desses quatro casais, eles iam começar algo novo. E ficou para Sem, Cão e Jafé, o destino desse mundo que está lá. Destino deles, ou melhor, o destino do mundo estava na mão dessas três pessoas aí. E isso ficou, o mundo ficou popularizado com base nessas três pessoas aí. Sem, Cão e Jafé. Só que nós vemos que o... como é que eu posso falar, não? A desobediência, ele está aí, infelizmente, está no homem. O homem, apesar de ter saído daquela condição, o senhor mudar ele de posição, no sentido de tirar de lá do dilúvio, passar para o lado de cá, que está tudo bem, mas nós vemos que a desobediência permaneceu. Eles não foram fiéis a Deus. se os irmãos quiserem ir lá e lá no capítulo onze, nós vemos o resultado, né? O resultado do início do capítulo onze aí. Se quiser ler, Márcio? Será que é eu que estou fora do ar aqui ou está... Não, você está me ouvindo, Alemão? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Eu acho que o Márcio saiu fora um pouco. Você pode ler o trecho mesmo, Alemão, continuar lendo o trecho, você fala aí, eu leio, e a gente vai dando sequência, vai dando sequência aí. Você está com Bíblia aí, Batista? Estou, estou com Bíblia, pode falar. Capítulo onze... De Gênesis onze. Nós lemos o capítulo nove, sobre a responsabilidade, e nós vemos o que culminou o mandamento do senhor para eles, né? meus primeiros versículos, os primeiros versículos do capítulo onze. Vou ler até o nove, então. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmos-los, bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua e isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Isso é muito solene, né? Não vai fazer? Vai fazer e vai fazer na marra, né? O Senhor quando quer ele faz. apesar da desobediência e nós vemos aí que eu queria só chamar atenção no detalhezinho dessa torre alta essa torre alta nos fala logicamente também eles não eram ignorantes de fazer uma torre achando que ia chegar lá no céu da torre, né? Não é isso que está falando. Ele está falando um ponto de referência é um ponto de adoração do qual o nome deles o nome do homem é que ia ser o centro de tudo isso aí. Então essa cidade e essa torre é para que o homem tivesse o centro de tudo e que Deus ficasse fora eles falaram literalmente contra aquilo que Deus tinha falado para eles porque é dito muito claro aí que fala assim que nós façamos o nome para que não sejamos espalhados por toda a terra são bem como desbate de frente mesmo, né? E foi o motivo que eles fizeram e também não é existe um pensamento não sei se já ouviram isso aí mas eu vou falar aqui só para saber que não é isso que essa torre alta que eles fizeram eles tinham medo de que podia dar um dilúvio outra vez então não ia encher eles iam escapar na torre não é isso não tem nada a ver com esse assunto não o dilúvio é passado e eles sabiam que não tinha quer dizer sabiam no sentido humano que não ia ter mais dilúvio então a torre não é para ficar um lugar alto para eles fugirem do dilúvio não tem nada a ver o assunto não é dilúvio o assunto aí é é vamos chamar assim de centro de adoração centro de centro sendo o centro é o centro da coisa é o homem e não Deus é isso que ele está falando a referência a referência é é o homem e não Deus então eles fizeram tudo isso aí para que eles não fossem espalhados por toda a terra só que pode falar essa questão aí de do dilúvio nem faz sentido porque eles construíram a torre a partir de um vale o vale de Sinara então quer dizer toda a água que desaguasse das montanhas ia para o vale então qual o sentido de construir uma torre a partir de um vale se fosse para escapar de água nem faz sentido isso daí eles não eram burros assim eles eram inteligentes e a é uma coisa interessante que que lá antes do dilúvio provavelmente já havia ali idolatria porque quando houve aquela corrupção no gênero humano dá-se entender como nós já falamos ali que os anjos caídos foram lá se intrometer na na criação de Deus para haver uma corrupção geral e moral de tudo então provavelmente já havia o estabelecimento de idolatria naquela naquela época Deus julgou tudo isso aí e nós estamos encontrando o homem agora ele não está fazendo ídolos mas ele está fazendo um centro do qual o nome dele mesmo seria o centro mas é uma torre é um ponto de idolatria de idolatria porque o que que é tiraram Deus e fizeram algo no lugar de Deus colocando o homem ali inclusive como centro de tudo então isso eles já estavam não estava sendo não era por assim dizer não era uma coisa nova era algo que eles já já tinham em seus corações que não era não é novo já tinha acontecido coisas parecidas no passado então Deus aí nós vemos que ele vem e ele dá línguas o que que é língua humanos o que é isso língua o que que é isso o que que é isso que aconteceu no capítulo 11 aí ah sim língua e idioma não é não é os idiomas foram confundidos não vou nem falar de línguas não isso aí já falamos várias vezes mas aí é foram idiomas né todos falavam de uma mesma língua ou o mesmo idioma eu acho muito interessante até o resultado de Deus ter colocado o governo humano o governo né na mão do homem foi como o Lehmann tava falando foi o governo ter sido colocado na mão do homem resultou no homem querer tirar Deus da equação ele quis tirar Deus de tudo e se tornar independente não não preciso mais de Deus olha como realmente nós percebemos né pela escritura o desenho como que o homem ele é desenhado né com com uma imagem torcida completamente após a queda você vê Deus coloca o governo na mão dele e o resultado disso é simplesmente ele falar não quero Deus quero ser independente e aí a gente vê essa é muito solene né ver essa 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 providência de Deus né diante dessa situação aqui de Gênesis 11 com certeza né e então estou chamando atenção porque é aí que foi o o início das línguas dos idiomas nesse mundo né e lembrar que quando nós ouvimos alguém falar uma língua que nós não estamos entendendo isso aí faz parte lá atrás né desse tempo aí do juízo de Deus né Deus queria que o homem que os homens se espalhassem que eles povoassem a terra mas Deus não queria que eles fossem divididos eles iam ser separados somente por condições geográficas porque era o mandamento do senhor que eles povoassem a terra então a sua divisão na verdade seria geográfica eles seriam uma família só mas eles não quiseram fazer isso então Deus divide faz uma divisão na natureza na raça humana ele divide por línguas que ele chama de famílias né nesse versículo lá no capítulo 10 voltando em 10 capítulo 10 é o anterior versículo 5 por exemplo por estes Gênesis 10 5 por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras cada qual segundo a sua língua segundo as suas famílias entre as suas nações certo olha que interessante bom só lembrar esse detalhe aí né irmãos o capítulo 10 ele fala do fato da separação das nações e o capítulo 11 ele fala do motivo com que foi feito isso então ele não é cronológico 10 e 11 não é cronológico pode você pode inclusive até inverter a ordem que de fato aconteceu o primeiro né aconteceu o primeiro o 11 e depois que praticamente aconteceu o 10 né é que na nos escritos de Moisés ele estava escrevendo de uma forma de coisas que já haviam acontecido é que nem Gênesis capítulo 1 e 2 também ele fala da criação do homem daí ele para para explicar como que Deus fez o homem né ele não está não está criando outra vez ele está explicando como que foi feito e aí a mesma coisa ele está está parando né no capítulo 11 para explicar o que que aconteceu porque ele acabou de falar no capítulo 10 sobre as línguas nações famílias então ele para para explicar a origem desses fatos que aconteceram no capítulo 10 então ele explica o que que é são as línguas que aconteceram e por que que aconteceu juízo de Deus isso que é que é interessante né que infelizmente Deus separou o homem de um jeito com base no juízo porque se eles continuassem unidos eles não iam ter fim né essa loucura deles aí não ia ter fim então Deus na marra teve que parar eles para que eles fizessem aquilo que Deus tinha falado para eles fazerem então foi com base nesse nesse fato aí e creio eu que quando aconteceu esse capítulo 11 foi aí foi vamos dizer o batismo das línguas né na origem né o batismo da língua no sentido original da sua origem e Deus batizou também não só o idioma mas as características das famílias então cada um saiu para um lado e eles ficaram eu acredito que foi um dia aí esse dia de Babel aí foi um dia terrível terrível por isso que chama-se confusão né porque eles não se entendiam e creio eu que logicamente eles tomaram as suas formas de acordo com as suas línguas e cada um literalmente saiu para cada um cai saiu para um canto aí né então realmente era o juízo de Deus que nós vemos hoje tudo isso aí que que ficou desde então né porque nós vemos que o por exemplo o chinês ele é chinês desde quando se conhece o chinês ele é daquele jeito ele não foi ele não foi evoluindo se é que posso dizer assim para virar um chinês ele se acha a China os chineses sempre foram chineses daquele jeito né e as características que eu digo da pessoa né isso aconteceu onde aconteceu aí porque havia uma coisa só o trói era uma coisa só ô ô ô ô ô ô ô é até interessante já que você está falando dessas características a gente observar se a gente for parar para estudar profundamente a gente consegue através inclusive dos nomes dos filhos de Noé fazer quase que todo o mapeamento mundial que existe por exemplo vou pegar só alguns exemplos que eu tenho aqui de cabeça que eu me lembro por exemplo você pegar cuxi a palavra ela ela dá origem a Etiópia você pegar Mishraim a palavra é a mesma que Egito então você vê ali que deu origem Mishraim ao Egito você pegar Javan a mesma palavra que vem lá dos Jones é a Grécia então todo o mapeamento das nações surge daqui essas divisões que ocorreram nas línguas começam a dar origem aos vários povos que hoje habitam na terra e como você viu isso não foi evolução foi Deus que permitiu ele entrou em juízo com o homem entrou em juízo o desejo de Deus foi entrar em juízo com a raça humana então ele entrou e fez isso e acabou dando essas divisões de povos e línguas vários nomes aqui se a gente pegar e extrair o nome o original a gente vai perceber que são nomes de países que a gente é muito interessante isso exatamente é muito interessante e lembrar que também outra coisa que nós vemos a graça alterante que foi com o sempre sem foi a a família da fé né o senhor preservou a fé porque cão e jafé nós vemos que são povos né ou eu não lembro muito bem bem claro eu já li um tempo atrás que jafé tem a origem dos praticamente dos gentios o caráter dos gentios e cão era a figura da corrupção dentro da natureza humana né eu não lembro bem eu tô meio que pescando pescando peixe pequeno para lembranças né mas é é curioso mesmo porque se você olhar os inimigos de israel a síria a síria são todos descendência de can todos aqueles povos que foram inimigos de israel são descendência de can você fica olhando como que o propósito de deus é muito profundo a gente igual aquela profecia que é profética que deus fala a respeito de cada um dos filhos de noé né alargue deus as tuas tendas falando com jafé e cê vê realmente que cê falou da origem gentils a maioria das nações é mesmo que hoje estão em evidências aí Europa e tudo é tudo de jafé e deus realmente largou as tendas dele é interessante cê vê cumprindo perfeitamente a palavra de deus e ela não foi revogada deus deu a palavra que ela se cumpriu e até hoje a gente consegue observar a fidelidade de deus na palavra em que ele dispensa né ele deu a palavra ele faz ela ser cumprida isso é interessante é você vê que a infidelidade do homem não frustra os planos de deus né o homem pensa que na sua infidelidade ele vai fazer com que deus vai vai ficar desculpa de usar a expressão assim vai ficar na mão ele vai saber o que fazer deus tem muito mais né quando o homem coloca uma barreira deus sobrepuja né sobrepuja e assim foi com o homem caído né o homem caído ele ficou o homem ele é isso né no sentido da salvação o homem ele o que ele faz que é natural sempre foi ele fica colocando barreiras pra que deus não salve ele ele não quer ser salvo interessante isso né ele não quer ele põe barreira mas deus passa por cima de todas as barreiras porque ele vai salvar né porque é como outra vez nós falamos isso aí deus falou vou salvar o homem disse não não quero mas eu vou salvar mas eu não quero mas eu vou salvar então deus ele vai passa por cima de tudo e ele faz e assim são os seus planos também né deus estabelece governo estabelece mandamentos o homem não obedece mas isso não frustra nada pelo contrário eu acho que abre acho não abre mais portas ainda pra mostrar o quão grande de deus é esse que tem sabedoria tem ele tem todos os seus recursos pra fazer as coisas muito mais do que nós possamos imaginar e assim foi aí no dilúvio ô batista você leu o versículo um aí né como é que fala o versículo um do capítulo onze aí por favor versículo um do capítulo onze e era toda a terra de uma mesma língua que dê uma mesma fala eu gosto de chamar atenção nesse ponto aí o que que é isso aí é que ele tá falando duas vezes praticamente parece que é a mesma coisa né todos tinham a mesma língua e a mesma fala dá a impressão que tá falando eu não sei que em português como é que fala isso repetir a mesma coisa mas não é isso né redundância 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 é a impressão que é redundância mas na realidade não é a mesma língua é o idioma a mesma fala são os propósitos isso que eles fizeram lá quando eles disseram uns aos outros vamos edificar a cidade a torre todos eles estavam todos em comum acordo pra fazer isso aí é isso que ele tá falando todos tinham a mesma mesma ideia não ficou aí o que dá a entender né não ficou remanescente a parte querendo obedecer nós não encontramos aí nenhum remanescente querendo obedecer nós vemos que todos estavam juntos nesse propósito aí de fazer essa fazer essa cidade essa torre o qual começaram a fazer né e então vamos conectar isso aí né que eu uso também quando eu falo sobre esse assunto aí lá em primeira corintios capítulo um primeira corintios capítulo um versículo dez rogo-vos porém irmãos pelo nome de nosso senhor Jesus Cristo que digais todos uma mesma coisa e que não não haja entre vós dissensões antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer olha que interessante você fala um negócio desse hoje no meio do hoje hoje não é muito tempo né mas se fala um negócio desse ah mas isso é muito bonito né o que Paulo está falando é algo muito bonito mas isso é impossível não tem jeito como é que porque o que Paulo está falando aí logicamente não é rogo-vos irmãos que tenhais todos o mesmo parecer não é assim ah nós estamos aqui junto ah tá o alemão tal Márcio tal Batista tal Mel que tal porque nós temos o mesmo parecer então nós estamos juntos é por causa disso não esse mesmo parecer e os mesmos propósitos é de acordo com as escrituras quando Paulo fala isso rogo-vos pois irmãos ele está falando dos princípios da doutrina dele que eles deveriam todos ter o mesmo parecer né o mesmo o mesmo sentimento então era segundo a verdade não era segundo o ajuntamento de ideias de pessoas pelo contrário isso é religião que ele continua falando daí o que que é a religião aí pois fui informado né ele continua falando aí né ele fala assim pois fui informado pelos da casa de Chloe que há divisões entre vós que quer dizer o que eu sou de Paulo eu sou de Pedro ou seja estava juntando grupos com as suas ideias é isso que ele está falando no versículo 10 não é isso ele está falando pelo contrário é a unidade daquilo que são os pensamentos de Deus então ele está falando isso aí então alguém podia falar ah mas isso que Paulo está falando é muito bonito é muito bonito mas isso é impossível impossível então vai lá em Gênesis capítulo 11 você vai ver se é impossível né contra Deus todos se uniram e vamos dizer assim não ficou ninguém pra fora né todos se uniram contra Deus e aqui no tempo que Paulo está falando que é o tempo do cristianismo né nós vemos que ele está rogando pra que nós fôssemos realmente na prática um ah não impossível vamos dividir vamos separar tudo e separou tudo nós vemos que a unidade dos cristãos funcionou lá no comecinho da igreja depois logo já estava já estava a divisão sendo aí né aí na carta de Coríntios Paulo já está falando daqueles que já estavam promovendo divisões então nós vemos como é triste isso né Deus estabelece uma coisa e o homem rapidinho ele já vai contra aquilo por quê? porque é rebeldia se Deus fala faz ele fala não faço se Deus fala não faz aí eu faço e ali no nosso ababel lá aconteceu por causa disso aí Deus falou espalhai não nós não vamos espalhar nós vamos juntar e ajuntaram mesmo se não fosse as línguas realmente não sei onde ia parar aquilo lá e agora na igreja que Deus está falando vocês cristãos né Paulo está falando rogo os irmãos né pra ser um não nós vamos separar nós vamos cada um fazer fazer o que a gente acha melhor e aconteceu tudo isso aí então nós vemos que assim como nós vemos que as línguas foi um juízo de Deus contra a desobediência deles nós vemos que hoje as divisões na realidade é o fruto da desobediência não que Deus fez isso mas é o fruto da desobediência do homem aí quando o senhor deu a vontade para o cristão né nós só falei cristão agora né ele não ele não quer ele não acha que que o homem tem a sua o seu ou seja eu vou fazer o meu a minha tole deixa que eu faça a minha tole então isso é o homem fazendo esse tipo de coisa aí contra Deus então não existe impossível se Deus fala faz é porque ele deu capacidade e habilidade para que possamos fazer então como diz não venha com conversa né não venha com conversa porque Deus se Paulo falou isso no versículo 10 aí é porque o senhor queria que fosse e poderíamos realmente irmãos a igreja ela é uma né que não é o corpo de Cristo em Coríntios 12 nós vemos que o corpo de Cristo ele é um ele é e é uma coisa independente da da vontade ou não do cristão vós sois corpo de Cristo quando nós falamos esse assunto muitas vezes assim irmãos que não entendem muito essa verdade eles falam é verdade a gente precisa ser um só não a gente não precisa nós somos um só está escrito nós somos corpo de Cristo agora a unidade dessa verdade a expressão dessa verdade assim isso aí realmente foi quebrado a unidade do corpo não mas a expressão dessa verdade foi quebrada né isso aí foi infelizmente chegou nesses pontos que nós vemos os absurdos de hoje né não é assim é o homem o o homem sempre foi né a o que ele é hoje ele sempre foi o que ele é hoje inimigo de Deus não é e aquele que quer fazer a sua própria vontade Deus de lado e Deus existe Deus existe você acha Deus bom é bom desde que ele fica do lado de fora desde que ele não se intrometa na minha vida dizem alguns né quer dizer esse esse é o espírito do homem que continua até hoje fala-se de Deus mas de uma forma superficial olha desde que Deus não se intrometa na minha vida eu quero posso fazer o que eu quiser aqui tá tudo diante de mim todas as coisas não tem nenhum juízo tem até um versículo que tava procurando se alguém lembrar aí como o juízo não cai imediatamente né sobre o homem então o homem folga aí ele fica numa boa pensando que não tem juízo o juízo como se Deus tivesse esquecido eles disseram não vamos ficar aqui como o alemão disse vamos ficar aqui e vamos teimar nesse nosso pensamento vamos nos fazer um né depois nós vamos ver o que nós vamos fazer com Deus ou seja Deus já tava de lado né mas se Deus aparecer aqui nós vamos ver o que nós vamos fazer com ele vamos fazer a nossa intenção o nosso intento vai ser cumprido vai ser vai ser feito e eles fizeram né até certo ponto quando Deus vai então o juízo vem porque Deus disse quando Deus diz né nenhuma coisa acontece como nós já falamos aqui várias vezes sem antes Deus é predizer né falar antes anunciar o juízo antes Deus falou pra que eles fossem o que se dividissem se espalhassem esse era um mandamento não era um pedido informal era um pedido formal era uma coisa séria que o homem levianamente tratou esses pensamentos de Deus e aconteceu isso o que aconteceu e a vontade de Deus prevaleceu e onde está o homem agora alemão está sobre toda a face da terra sobre toda a ilha não está o homem assim foi exatamente acabou indo né o que Deus disse está hoje é só a gente olhar América do Sul América Central América do Norte Europa tem até esquimó né Marcio é né alemão você tomou o lugar do Marcio aí porque você está aí primeiro até no polo nós temos gente toda a terra não é habita a criação de Deus a criação divina agora está espalhada não é e muito interessante até hoje eu guardo o que foi dito e você disse as características das nações né Deus também mudou a característica das pessoas como você disse o chinês é original é uma das nações Adão era de que nação Adão foi Adão foi criado por Deus né Noé e os descendentes de Noé e nessa em Babel nessa confusão as características das pessoas foram mudadas também é isso que o Leomão disse que crê e é isso que eu também creio porque pra mim ficou claro se Deus pode confundir a língua Deus pode confundir também as feições foi o que ele fez é é uma é um pensamento que eu que eu adoto como verdadeiro pra mim né e como o Leomão disse ele adotou pra mim tá escrito que que Deus fez Deus mudou a afeição das pessoas não nós sabemos que essas pessoas existem e Adão não era chinês podemos dizer né não poder ou aliás não podemos dizer que Adão era chinês e e todas essas nações essas outras características então elas foram mudadas por exemplo eu tenho no meu sangue eu não sou eu não sou eu não sou uma linhagem pura quantas nações Deus criou quantas quantas nações diferentes Deus criou ali nós não sabemos eu não sei né mas que Deus criou muitas nações diferentes como hoje existe raças puras né eu não sou raça pura eu acredito que nenhum daqui é que tem mistura de italiano tem mistura de português tem mistura de índio né que eu não sei de que nação que eram os índios e cada um na sua característica né então existe essa divisão agora essa miscigenação de raças que existe aí né foi o que foi adivindo adveio do que veio dessa dessa confusão de línguas aí dessa dessa transformação das feições das pessoas né é isso que eu acredito muito bem certeza então o homem foi reprovado lembra foi reprovado foi reprovado naquilo que Deus entregou nas mãos dele né então Deus encerra né esse mesmo falar aí que você que você expressou muito bem mostrando que era o mesmo parecer né o mesmo pensamento de de colocar Deus de fora Deus encerra isso com as línguas né confundindo as línguas e impossibilitando o homem de seguir com o seu propósito de de colocar Deus de fora de de todas essas coisas então a gente observa que que o homem ele tentou triunfar contra Deus e Deus mostrou a incapacidade que o homem tem diante dele seja mexendo na genética como a gente tá falando aí na própria genética né humana mexendo nas características biológicas do homem pra que ele não fosse capaz né de 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 concluir Deus falou com ele né agora que que ele é um a expressão de Deus no versículo 6 é isto é ter uma mesma língua começam a fazer agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer Deus foi e colocou a restrição Deus observou que que eles não parariam por ali aquilo era só um dos princípios né dos desejos iniciais que eles tiveram então Deus observa que não haveria mais restrições uma vez que eles já estavam com a mesma fala então Deus vai e fala não eu coloco a restrição e modifica completamente o curso desse mundo né como o Batista falou hoje todas as ilhas e nações e povos e continentes estão todos habitados pelo homem então o desejo de Deus prevalece né e ninguém pode lembrando do que Jó escreve frustrar os planos de Deus é impossível que o homem seja capaz de frustrar os planos de Deus então o plano de Deus ela espalha então o homem querendo ou não vai ter que espalhar vai ter que que habitar toda a terra e tem que frutificar e cumprir tudo aquilo que Deus desejou isso é fica muito evidenciado né então aí basicamente vai encerrar essa dispensação como toda dispensação ela começa com uma ordem específica de Deus e ela se encerra com a desobediência sendo tendo como consequência o juízo então a gente vê que Deus entra em juízo ou entra em julgamento daqueles homens daquela época e agora se encerra né Leandro essa dispensação que é curta também eu só ia chamar um detalhe que aí não é uma dispensação é um período de tempo a gente fala para facilitar né mas uma coisa de organização né não tinha nada organizado mesmo porque não tinha nada organizado para poder falar que tinha uma uma administração de uma casa né como a própria palavra modomia indica né então porque o o Marcio apareceu aí então o interessante com respeito aos idiomas porque no versículo 1 fala que eles falavam um só idioma então o que o senhor fez né seria que realmente foi um milagre né porque ele dissipou o conhecimento daquela língua que eles falavam e eles passaram a falar por famílias né uma nova língua porque se se o senhor não tivesse dissipado aquela língua primitiva primária né deles eles iam continuar tendo a mesma língua de comunicação então o senhor apagou aquela língua e deu umas famílias cada uma nova língua né então isso ou seja essa primeira língua essa primária aí nós não sabemos se alguma família só que ficou falando ou se ela dissipou de vez e todos passaram a ter novas línguas né novos idiomas eu queria ler um versículo também se possível aí dá tempo ainda né vamos ler o versículo no salmo 133 por favor salmo 133 1 voltou o leitor mora aí né oi o leitor mora nosso voltou aí ó você sabe que aqui tá parecendo o vagalume a internet vem e volta vem e volta vem e volta tá com o problema de comunicação sim por isso que eu tô eu fiquei mora vai lá parou outra vez então vamos lá eu vou ler Marçal alemão Marçal salmo 133 1 eu até sei decora ó quão bom e quão suave é que os irmãos vamos levar como fala a nossa versão é cântico dos degraus de Davi ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união certo ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade não é união é unidade por que que o lemão tá sendo chato pra falar um negócio desse porque Deus não aprova união ele aprova unidade o que eles fizeram lá em Babel foi uma união ou seja união pode ser até uma coisa maravilhosa porque eu vamos dizer assim ao olho humano quem tava lá na época nossa maravilhoso os propósitos não fala dos propósitos dos detalhes não fala doutrinalmente o que eles estavam falando mas aparentemente era uma coisa maravilhosa tava certo? não não tava certo porque aquilo era união eles estavam se unindo e fizeram uma união tal só que era o que? contra Deus então nós vemos tanto em Israel como na igreja nos fala de unidade né? de esforçarmos por guardar o vínculo na unidade não na união porque a união pode ser maravilhosa ou o que que é o como é que chama? a amalgamação a amalgamação é unir vamos unir todo mundo olha que maravilha vamos unir todo mundo os cristãos vamos ajuntar vamos superar as barreiras que nos dividem vamos fazer uma coisa isso é pensamento divino? não é muito bonito mas tá errado porque ele quer fazer o que? união e Deus não tá buscando união Deus tá buscando unidade unidade é segundo os pensamentos de Deus é o ajuntamento vamos dizer assim segundo os pensamentos de Deus unidade o mar sumiu mesmo né? é o mar sumiu coitado tá sem tá sem fôlego lá aqui também hoje que deu certo tinha dado uma chuva forte aqui também a internet tava tava variando bastante aqui é difícil de hoje que eu consegui fazer funcionar aqui em casa não deu certo lá é mas isso isso pode acontecer nós estamos aqui ó estamos aqui sustentando a live aqui o Batista o Batista olha como o senhor é misericordioso se o Lehmão estivesse aqui estaria assim hoje eis a resposta olha esse nosso senhor eu fico vendo a maneira como ele trabalha ele faz as coisas puxa a vida puxa a vida o Lehmão tá aqui olha lá o que que tá acontecendo não tá graças ao senhor por isso vamos lá bom como eu não entendi nada do que vocês estão falando hoje não consigo nem falar nada eu vi tudo picado eu não consigo nem falar o que vocês estão falando mas enfim vamos lá eu 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 achei interessante essa essa ação que Deus teve né porque seria uma coisa que eles não pensavam não pensavam que ia ser uma solução tão fácil assim de poder o que reparti-los de uma forma efetiva né se Deus fosse lá você vai fazer não sai daqui que não a gente espanta uns animais sai daqui vai pra lá daqui a pouco eles voltam tudo de novo né não coloca num curral daqui a pouco um pula a cerca do curral e vai se mistura com o outro mas com Deus foi de uma forma efetiva quem pensaria que simplesmente é uma coisa tão se a gente pensar no no sentido humano da coisa é uma coisa tão simples que se a gente se se for confundida se eu continuar com a minha língua e o lemão for confundida dele e o março confundir o que que nós vamos fazer aqui nessa live o março não entende o que eu tô falando o lemão e aí fica o que foi de uma forma tão simples e sábia Deus é mais sábio do que todos os homens o homem fala assim não Deus não vai poder matar-nos aqui todos não era esse o propósito dele né e acabar com a coisa não uma coisa bem simples assim como eu gosto de pensar que Deus pode tirar a nossa vida da nossa simples respiração pode falhar a minha respiração e se falhar a minha respiração sem oxigênio eu não sobrevivo uma coisa tão simples né biologicamente tão simples e também essa confusão de línguas é uma coisa simples pra Deus muito simples em fazer pro homem quer dizer o juízo Deus já sabia o que iria fazer o homem não e o homem vai adiante pensando que Deus não tem uma força suficiente pra conseguir separar Deus vai ter que fazer uma força como ele fala Hercúlia né força de um Hércules de um de um sanção pra poder separar todo aquele povo eu não sei quantos né lemão se você chegou a ler é quantos tinham naquele tempo ali da toa de Babel qual era a população daquele daqueles homens ali e e eram muitos e como vamos separá-los de uma forma efetiva e duradoura até um fazer curso de línguas né até um que foi separado numa família fazer curso de língua pra poder entender o outro imagina até criar professor né pra dar aula de língua diferente né a língua de inglês pro português ou vice-versa né imagina você que foi uma coisa efetiva e eficiente e foi um juízo como foi falado a confusão de línguas foi um juízo pro homem foi um juízo ninguém pensa que foi né uma coisa que foi prejudicial pro homem diga você sabe que você está falando em línguas uma coisa que é interessante uma vez eu tive a oportunidade de participar de um projeto com indígenas com várias tribos então eu estava numa sala que tinha umas dez etnias eu achava que eram todos os índios do do Amapá eu achava que os índios eram uma língua só não eram dez etnias eram dez idiomas diferentes eu não conhecia eu não conhecia isso eu achava que era uma coisa só não não é não e era a mesma região era coisa assim dividida por quilômetros todos totalmente diferentes aí como é que era feita essa reunião né cada um desse cada um de uma tribo falava português o que um falava de introduzir para as outras ali meio que simultâneo então você vê que interessante esse negócio de línguas a gente conhece as línguas mais conhecidas inglês português espanhol francês é mas olha só que coisa tem aqui no Brasil cada tribo tem um idioma diferente realmente é uma coisa extraordinária né a a imaginem vocês para eu para eu dar um nome para uma 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 coisa ou seja um vaso né um tijolo eu mudar o nome daquele vaso ou tijolo que eles usaram tijolos tijolos eu mudar o nome em várias línguas Deus fez Deus não só mudou não só mudou as línguas mas como também ele criou toda uma 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 um vocabulário naquela própria língua foi um vocabulário Deus não mudou foi simples né confundiu as línguas mas o vocabulário de cada língua foi criado tudo novo ninguém todo se alguém falasse tijolo lá o outro não ia ouvir mas ele tinha na linguagem dele a palavra tijolo é o mesmo que nós falamos em português tijolo e em inglês brick né brick quem vai saber que brick é tijolo né então Deus Deus é sábio em todas as coisas e e não sei se você vai falar alemão em Atos 2 em Atos 2 foi uma reversão de Babel não sei se você já terminou seu pensamento alemão já terminou seu pensamento lá do vamos junto não isso aí que faz parte do assunto também né ah então tá bom visto que nós estamos falando de línguas né então isso aí faz parte do contexto também né que na realidade lá em Atos 2 são línguas né que foi o que aconteceu lá foram línguas não foi outra coisa só que lá nós vemos que é Deus falando de forma em graça né Deus falando em graça com o homem nós vemos que ele também rompeu as barreiras pra que todos pudessem entender como fosse uma língua aquilo que outrora a gente teve que dividir foi um juízo ali em Atos nós vemos uma operação da graça porque Deus de graça ele tava falando em todos os idiomas por assim dizer né ele ia falar em todos os idiomas a lei foi falada no idioma só foi no início como o hebraico né agora a graça não a graça isso ia falar e seria falado em todas as línguas embora começou falando com os judeus né o assunto de línguas ali no tempo da igreja está relacionado com os judeus mas é a graça de Deus falando ao homem em todos os idiomas né não é isso que você ia falar Batista isso então foi uma ação de juízo né ali em Babel Deus praticamente reverteu isso que o homem pôde ouvir cada um da sua nação ouvia na sua própria na sua própria no seu próprio idioma né as línguas que eram faladas e os apóstolos os discípulos eu acredito que o máximo que eles falavam ali era aramaico hebraico e grego não é alguma coisa assim se alguém pode pensar algum outro idioma da época ali três idiomas e como é existiam ali todas as nações debaixo da terra a palavra fala em atos se não estou enganado em atos dois sim isso né todas as nações e como pode então ter ali né os apóstolos e os discípulos alguém que falasse a linguagem de todas as nações não é um ato então reverso a engenharia reversa aí do processo que Deus fez né agindo em graça agora né ir por todo mundo e pregar evangelho a toda criatura é é é possível é possível agora porque a a linguagem né não estou falando de idioma mas eu estou falando do evangelho o evangelho agora se estendeu por toda a terra por todas as nações né e ele é pregado em todo o mundo agora Deus o homem saiu o homem foi o homem ficou um longe do outro mas o homem Deus escolheu o povo de Israel chamou Abraão de um só homem fez uma nação não é deu uma língua ali para aquela para aquela nação é eu não sei se o hebraico tem origem de na caldeia provavelmente sim né porque Abraão era caldeu então ele trouxe consigo esse esse conhecimento essa linguagem que era dos judeus né a linguagem dos judeus e Deus agora então não vai falar só em Jerusalém vai lá falar para para Samaria que tinha que tinha povos lá da da Babilônia da Assíria que foram levados cativos foram trazidos de novo e ali na no Egito né que linguagem que se falava no Egito então hoje o evangelho pode ser proclamado a toda criatura a salvação agora podemos dizer é o evangelho da graça de Deus tem uma abrangência grande e pode ser levado a qualquer criatura qualquer homem homem ou mulher debaixo né nesse nessa nessa terra que Deus fez pode se alcançar né e é uma coisa simples que todos podem fazer todos podem ouvir todos podem crer independente de raça independente de conhecimento né independente de educação independente de cultura independente do que for então o homem pra ser salvo ele vai o nosso mesmo parecer agora porque que nós estamos unidos né aqui com um firme propósito o que nos liga aqui o que nos é o nosso link o que nos a corrente que nos liga aqui é o Espírito Santo é claro mas o nosso propósito o nosso mesmo falar aqui é da pessoa de Cristo e quando a gente fala aqui o propósito nosso é alcançar a todos aqueles como eu disse aqui do Brasil e tem gente aqui de todo o Brasil representada cada estado né eu acredito é e pode ser alcançado por essa graça e a linguagem do evangelho é tão simples que qualquer um pode compreender qualquer um pode entender né Cristo morrendo pelos nossos pecados Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna né eu posso posso soletrar esse versículo em francês né como eu decorei em francês decorei em português e decorei em inglês é um podemos dizer um versículo que mais falado que a gente pensa aqui da palavra de Deus dos evangelhos de João três dezesseis que explica num versículo tudo né do praticamente do evangelho e e o homem então essa linguagem pensando em não em idiomas né da graça de Deus que que manifestou ali se não tinha vejam vocês se não tinha ali quem quem fosse crente quem tinha ouvido falar do senhor jesus ele ouviu falar do senhor jesus e ele ouviu falar do senhor jesus no seu próprio idioma quantas línguas seria interessante se alguém procurasse quantas línguas tinham ali em jerusalém naquele tempo e o que que aconteceu eles estavam ali por causa da festa de pentecoste muitos eram peregrinos que tinham vindo ali na páscoa talvez tivessem permanecidos eu não sei eram judeus de outros países que se dirigiram até jerusalém porque era o centro da adoração ali se não me engano o mel que aí pode me ajudar eram três vezes por ano que os judeus tinham que se apresentar em jerusalém é isso? por três vezes três festas que eles tinham oi? é isso mesmo? três vezes ao ano eram mais festas mas às vezes quando chegavam lá eram mais de uma festa eram três vezes no total que eles apareciam lá né? sim então era um centro era um centro por que que tudo começou em Jerusalém? Jesus além vai ser o centro do mundo né? ele vai ser o centro do mundo porque é Deus Deus escolheu a Sião né? vai fazer habitar ali o seu nome Cristo vai reinar em Jerusalém ali é o centro de tudo e o que que acontece aqueles que ouviram o evangelho todo aquele discurso de Pedro na sua própria língua quando eles saíram dali convertidos eles fizeram o que? falaram em em hebraico lá aqueles que desceram pra Grécia aqueles que eram de Alexandria que conhecia lá poderiam falar egípcio lá eles foram lá e falaram a palavra que eles ouviram lá em Jerusalém então Deus fez ouvir eles entenderem aquele evangelho a respeito do Messias do Senhor Jesus e eles puderam depois e eles também os apóstolos né? nós vemos que os apóstolos e os discípulos difundiram esse evangelho na sua própria língua foi fácil multiplicar o evangelho né? se houvesse ali mil homens de diferentes lugares esses mil homens levariam esse evangelho que eles ouviram em Jerusalém pros seus próprios países seus próprios lugares né? eu digo mil mas eram três mil né? aqueles que foram acrescentados e que Deus acrescentou né? e e eles levaram o evangelho e como como dissemina rápido né? como Deus poderia disseminar rápido o seu evangelho? a verdade a respeito do senhor Jesus dessa forma não é? então é um pensamento a respeito do que Deus pode fazer né? pra que o homem ouça a sua palavra e creia e então em atos a graça de Deus manifestada ali e quantos foram salvos? o Márcio gosta de falar né Márcio? três mil que foram salvos em atos e três mil morreram aonde? mesmo Márcio? três mil pessoas morreram de uma praga que você falou aí eu não consigo lembrar e nossa não me lembro é você falou aí agora eu me esqueci também é ali então ele ele e três mil almas foram salvas não é? e nós vemos a graça de Deus então em todos esses esses propósitos não é? o homem mostrando quem é o homem mostrando quem é Deus mas eu não quero interromper aqui lemão seu para finalizar seu pensamento lá com respeito a essa essa se o senhor permitir não mas não está atrapalhando não imagino que isso como disse estamos juntos não na realidade nós vamos até falar se o senhor permitir se chegarmos até lá quando chegar a época da nossa dispensação dispensação da graça nós vamos entrar nesse assunto novamente se Deus quiser por isso que nós estamos aqui meio que procurando botar a casa em ordem aqui no sentido desse tempo porque isso aí vai refletir lá na frente também né? então por isso que nós estamos falando sobre essa essas línguas que aconteceram aqui na verdade serão as mesmas línguas que vão acontecer em Atos como nós acabamos de falar em Coríntios quando fala de línguas é a mesma coisa nós estamos falando de idiomas né? e é o que vai acontecer lá também no nosso assunto futuro aí se o senhor não voltar mais uma vez mais uma vez eu vou ser taxado como aquele que gosta de dar spoiler tá vendo Márcio? eu fui falar da dispensação da graça na dispensação do governo de Deus olha só você é o homem você tá careca de saber que você dá spoiler né? poxa vida mas assim é enfim né? é um estudo muito precioso isso daqui viu? muito bom muito bom o senhor dá pra emitir bons momentos mais alguma coisa a ser acrescentado irmãos nesse tema de hoje eu perdi um pouco não sei exatamente como é que vocês estão não acho que já são quase dez e meia né? então acho que tá bom pelo menos o básico aí tá pra pra gente entender né? esse tempo aí né? o juiz né? o tempo a responsabilidade que foram pouquíssimo tempo né? em comparação do anterior anterior deu mil seiscentos e cinquenta e seis anos esse aí deu quatrocentos e vinte e sete mais ou menos né? então é um tempo curto mas foi também uma tragédia grande em pouco tempo fizeram essa essa tragédia aí e as línguas vieram só pra ficar esse detalhe as línguas vieram pra parar a desobediência desse tempo aí embora ele se estende né? até aqui até aqui vem o tempo ainda e se esse governo fosse bem atentado pro homem o mundo estaria um pouco mais em paz né? pois é uma uma obediência mais mais apurada com respeito ao governo né? que Deus deu pro homem seria o mundo seria mais mais em ordem né? é mas a gente fica olhando né? Nesse sentido se a gente olhar por exemplo é é só fazer o que Deus pediu se fosse assim seria muito bom e se fosse seguido a lei no mundo inteiro que mundo a gente ia ter hoje? né? claro que assim o homem provou que ele não consegue seguir a lei mas imagina se ela regesse né? todo mundo que fez coisa errada ia sendo tirado ia sendo limpado né? não ia ter cadeia cadeia pra que cadeia? até uma cidadezinha eu vou se esconder de vez em quando né? mas cadeia não tem cadeia não né? ia ser muito coisa adiantada ia ser muito diferente e quando for aplicada a lei nós vamos estar aqui também é exato e aí lembrar um detalhezinho também nesse tempo aí onde houve a mudança dos hábitos alimentares tanto do homem como dos animais aí houve uma mudança né? lembrar esse detalhezinho aí também pois é eu falo muito desses detalhezinhos desses dois de Gênesis 2 e Gênesis 9 eu tô sempre falando desses dois aí é normal de comentar aqui viu? mas enfim mais alguma coisa? Melk, Atos? não, não tá ótimo o Leomão começou a falar aí que a descendência de 100 né? foi uma descendência que a a raça eleita né? podemos dizer assim porque tem lá as 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 bênçãos e as maldições de de Noé sobre os seus três filhos né? existe essa maldição nós lembramos na live passada não foi lida foi lida essa maldição diz que não né? não tô lembrado é e cada um então dependendo daquilo porque é por causa daquela bênção ou maldição né? eles herdaram uma certa certa parte da terra como o Melk estava explicando a respeito dos nomes né? e mas a a partir de 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 100 então começaram é invocar o nome do senhor é isso que fala em Gênesis ou quem? não acho que invocar o nome do senhor foi com Enos não? já foi com Enos é Enos e começou a se invocar o nome do senhor e a set começou lá em Gênesis 4 nasceu um filho e chamou o seu nome Enos obrigado hein? quem sabe sabe então se começou a invocar o nome do senhor é já antes do 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 dilúvio né? nós vemos que tem tem uma 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 geração né? que que é vamos dizer assim separada né? que separada das outras né? porque aqui começou a se invocar o nome do senhor e ali nós vemos que em cão sem já fé sem né? é a a raça o filho né? de Ninoé em que vai ser chamada toda uma 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 descendência santa é isso mesmo que eu tô falando? é é isso inclusive no capítulo 9 ali de já de de Gênesis é citado quando se fala de de 100 é no versículo 9 perdão capítulo 9 versículo 26 só confirmar aqui versículo 29 capítulo 9 26 ó e disse bendito seja o senhor Deus de 100 é isso então porque até então é que as versões aí às vezes fogem um pouco né? mas até então o Deus aí tava sendo chamado de Elohim que ele se apresentou desde lá de Gênesis 1 aí quando se fala se alguém tiver uma outra versão alguém tem outra versão aí desse versículo 26 aí ele fala já senhor né? você acabou de ler não foi isso? sim isso senhor dá para falar Jeová né? Jeová isso então ele mudou o nome agora ele é conhecido aí como Jeová por causa que ele vai ser o Deus da descendência de Vicente que é a descendência da da bênção né? vamos dizer assim a descendência que Deus tava nos seus propósitos vai levar encaminhar os seus seus caminhos aí com vamos dizer é a raça eleita chamar assim né? e prevaleceu essas bênçãos perdão essas bênçãos e maldições aqui que foram proferidas por Noé elas prevalecem né? os cananeus nós vemos lá os cananeus eram foram amaldiçoados aqui ó maldito em Gênesis 9 25 Noé disse maldito seja Canaã sendo servo dos servos seja aos seus irmãos e disse bendito seja o senhor Deus de cem e seja de Canaã por servo é então quando Israel herda a terra de Canaã toda aquela população de Cananitas né? foram desalojadas do seu lugar e por que aquela mulher Cananita interessante aquela mulher Cananita né? que se aproxima do senhor Jesus e se coloca na posição de um né? olha lá é maldito seja Cana um cachorrinho maldita ela sabia que a maldição estava sobre os cananeus e ela se coloca então na posição de um cachorrinho que não tinha nada em a ver que era servo dos servos como eu falo assim ó servo dos seus irmãos eles eram eles eram para ser servo de Israel né? e ela se coloca era uma Cananita mas a graça de Deus também é estendida a uma Cananita amaldiçoada aqui pelo seu pai por Noé o senhor Jesus vai alcançar né? mas por fé já nunca vi uma fé né? assim em Israel como daquela mulher não é? então a a graça de Deus vai alcançar o que? o mais pobre pecador um pobre pecador como eu a uma pobre pecadora como aquela aquela mulher de João 4 não é? e essa mulher Cananita aqui que tinha uma filha que estava endemoniada e roga aos pés do senhor que a curasse então a graça de Deus se estende né? não é não existe mais aqui quem a graça de Deus que não possa alcançar alguém que estivesse sob essa maldição olha não podemos falar assim olha os descendentes de de Canaã não podem receber a graça do evangelho porque eles foram amaldiçoados aqui não não existe mais isso a graça de Deus a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens independente das nações que eles sejam das línguas que eles falam né? a graça de Deus alcançou a todos os homens é interessante isso né? é só um pensamento que a gente tem a respeito e que Deus pode transformar só Deus pode transformar maldição em bênção só Deus pode fazer isso interessante ele pode tudo quase tudo né? quase tudo né? quase tudo é difícil para a gente aprender isso mas é quase tudo que ele pode né? mas ele é soberano em suas decisões graças a ele por isso né? por isso que nós temos aqui hoje falando dele sim graças a ele por isso mais alguma coisa irmãos? bom né? pra mim tá bom muito bom tempo no senhor bom irmãos muito obrigado eu perdi metade da live hoje pela primeira vez eu vou ter que assistir a live mas pela segunda eu perdi a do Batista e eu perdi a live de hoje eu vou ter que voltar mas olha como o senhor é misericordioso né? agora a live está literalmente na nuvem não depende mais do março pra live funcionar ela vai sozinha é só colocar no ar que eles vão você viu que maravilha? eu caí ainda bem o Márcio não esquece de dar o seu like lá se você for assistir tá? ah eu vou deixar meu like vou deixar meu comentário lá do Batista pra que eu assistia fazer um comentário pode deixar enfim comecei hoje com os mais velhos eu vou começar agora com o mais novo Melk seu boa noite pra nós Melk Boa noite a todos os irmãos aí e tenha uma boa semana você se sinta aqui a cada um dos irmãos aí que nós possamos desfrutar dessa palavra aí e lentamente ir digerindo a palavra de Deus pensando nas coisas que o senhor tem nos proporcionado abraço a todos Atos já vai na sequência é o copy paste copy paste no Atos agora boa noite acho que o meu like foi o número 100 tá? o Batista foi lá eu fui lá tá? deixa o like não esquece de deixar o like eu fui lá tem que marcar lá assinar o canal marcar o sininho isso ativar a notificação boa noite uma boa semana pra todos vocês aí tá? não esquece de deixar o seu like ai que papelzinho miserento pedir like gente vai que coisa de mendigo gente por favor ainda bem que a gente não faz isso aqui viu? deixa seu like aqui pra começar o assunto deixa seu like marca o sininho ai dormiu eu tive que dar um senho ali o Márcio vai dar o like dele também né Márcio? lógico lógico Lemão seu boa noite Lemão noite irmãos boa semana espero não voltar semana que vem a gente continua os nossos pensamentos aí acerca da escritura né esse tempo bom que a gente tem tido aí né e eu quero só aproveitar o gancho aí que os irmãos lá da Assembleia lá em Patriarca em São Paulo mandaram amor a todos os irmãos pediram pra dar um alô aí como já disse vários tem ali também na localidade tem participado então muito animados com isso aí então eles mandam amor não vou citar o nome alguém falou lembra de mim mas não vou citar o nome de ninguém porque eu não quero esquecer de mim também manda pro conjunto Assembleia então boa noite a todos vocês também Leimão medita depois você me avisa vamos ver se não nessa quinta na próxima a gente faz a live do batismo isso pode ser vamos ver agora fica meio em cima da hora talvez você se preparar marca pra outra semana a outra quinta-feira é até que eu tenho compromisso também então tem que ver o que vai dar pra encaixar tá bom a gente vai se falando ô Batista você é carregador de piano né que nem eu falei no começo da live antes de deixar seu boa noite contar uma coisa pra você a gente fez a conta ontem enquanto estava aparecendo no canal né chegamos hoje nos 5 mil assinantes meus parabéns canal da da enquanto ainda enquanto ainda há tempo meus parabéns olha que maravilha rapaz 5 mil Batista 5 mil olha só todo mundo com sininho lá olha que beleza 5 mil sininho batendo faz barulho viu Márcio só faltou agora depois desse desse esse pedido aí mendigo aí que você disse de pedir like e assine o canal só faltou sabe o que agora eu vi nos comentários que o o Silvano Peroni lá que tem a sorveteria gostou do seu comercial aí a respeito da sorveteria só falta agora viu Márcio só falta agora no início e falar assim ó essa live está sendo patrocinada pela sorveteria Peroni pela sapataria do irmão não sei da onde pelo supermercado do irmão lá de Curitiba já pensou isso Márcio só faltava como é que é simonia o nome disso é simonia 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 não aqui enquanto se eu permitir e nos der algum pequeno entendimento não vai acontecer não não vai acontecer nós não precisamos disso graças ao senhor queria dar boa noite a todos então foi um prazer a gente gosta também de de fazer algumas brincadeiras aqui porque tá no nosso né a gente é sério nós somos sérios nas coisas do senhor e todos devem ser assim mas aqui não é uma seriedade que carrancuda né nós não somos sérios carrancudos nós também gostamos de de falar algumas coisas de brincarmos um pouco boa noite a todos então e foi um prazer estar aqui aqueles que assistiram até o fim né Márcio vamos ver e nós também não estamos pedindo que ninguém assista até o fim né Márcio parece que a gente tá pedindo por favor fiquem até o final não o Batista fica até o final com até um sorteio para quem fica até o final é nós não somos assim então boa noite a todos que estão aí presentes muitos eu 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 fico também muito contente quando eu vejo os irmãos se justificando que eles só puderam entrar agora que chegaram agora do trabalho que amanhã eles veriam novamente toda essa live né eles assim desculpando né por não estarem ali alguns irmãos que não estavam né que voltaram a assistir por causa de motivos pessoais algumas outras coisas eles se justificando e a gente nós gostamos de tê-los aqui né assistindo conversando conversando conosco e sabendo também né de cada dificuldade do irmão pra gente é muito bom a gente poder comentar depois às vezes a gente até eu gosto de fazer isso meu Marcio eu comento sem falar o nome do irmão e sem falar a situação eu comento de alguém que falou alguma coisa né eu eu trago aqui alguma palavra sobre aquilo que foi falado mas assim embutido naquele pensamento que a gente tá tá discorrendo né naquele momento então boa noite a todos aqueles que ouvem aqueles que ouviram aqueles que vão ouvir também foi um prazer o Cássio não está mandando aqui o seu boa noite perguntando já quinta-feira coincidentemente antes do Lehmão falar dessa de fazer uma live de quinta de batismo teve alguém que pediu pra fazer uma live provavelmente nessa quinta-feira tô só aguardando a confirmação então provavelmente essa quinta vai ter uma live extra essa semana e o senhor permitindo quando o Lehmão tiver um tempo ele vai ter mais uma live de quinta falando sobre batismo e assim vai quando o senhor permitir é o que a gente tem aqui pra dizer vai ter live quinta-feira batista me ajuda eu não consigo responder tudo batista é eu vou eu vou falar 50% da resposta né Marcio tudo indica que sim né Marcio que nós podemos fazer uma 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 live nós vamos falar de um personagem bíblico né se o senhor permitir né nós falamos a última extraordinária foi sobre Naaman o Ciro a cura de Naaman nós vamos falar agora de um homem que foi agraciado né agraciado com a graça de Deus né se Deus o permitir vamos lá se ele não é isso aí o Atos e meu que vocês também podem entrar nessa lista se tiver um assunto fora do que a gente tá tratando a gente faz mais uma live se eu permitir a gente faz de quinta-feira quanto der energia força pra gente a gente fala do senhor né vamos lá vamos deixar nossa boa noite aqui pra todo mundo quem tá aqui vamos ver o senhor é bom não não esperando Felipe Rossetti Felipe Rossetti mandei uma mensagem pra ele hoje no Facebook ele não me respondeu tô esperando ele me responder Felipe Rossetti boa noite vamos ver quem mais aqui a Karine Castanhar que eles ficam aqui a live inteira na verdade quando eu mando o Atos já estamos esperando brincadeiras à parte perceberam que em cima ficaram os carecas e embaixo os que tem cabelo é isso mesmo quem manda aqui é os carecas é simples assim Karine quem manda é os carecas de baixo aí se bobear é peteleco aqui a gente dá uns cutucos aqui em cima eu dou uns pedala robinho nesses moleques que eles vão ver só né vamos ver quem mais está por aqui boa noite lá pro Edson Pereira boa noite pro Ademir Geraldo até quinta se o senhor te permitir vamos ver olha lá que maravilha essa Dinamã nunca canso de ver olha que maravilha boa noite para o senhor opa personagens bíblicos não Danley Danley Renan boa noite boa noite pra Valdenice Lopes Moraes boa noite pra Nícia Vieira Alves enfim irmãos aí do Brasil e do mundo que nos acompanharam nesses momentos hoje nem eu acompanho a live inteira já não é a primeira vez teve irmão que perguntou aqui live do Batista se você olhar a última live de 2019 só tinha o Batista porque aqui acabou a minha internet ficou só o Batista então ficou a live do Batista teve uma que foi só ele hoje ficou a live dos irmãos eu tava do lado de fora graças ao senhor por isso né enfim obrigado pelo tempo de vocês o senhor permitindo próxima quinta-feira iremos falar de mais um personagem bíblico não temos a confirmação ainda vamos aguardar mas domingo pregação do evangelho sete e meia da noite toda segunda e terça live a partir das oito obrigado pelo tempo de vocês vou pedir pro Lemão Lemão dê graças pra gente encerrar por favor opa vamos aí nosso bendito Deus nosso pai e nós te damos graças pai por mais essa oportunidade que tivemos aqui de poder meditar um pouco nessas verdades tão preciosas por esse tempo que tu tens trabalhado com o homem de tantas maneiras mas sempre em graça conduzindo-os aos teus propósitos e obrigado pai porque nós podemos pela fé compreender essas coisas e também nós podemos olhar adiante também e saber que todos os teus propósitos terão cumprimento assim como a bendita aparição de Cristo para nós no arrebatamento nós também agradecemos que a qualquer instante isso vai acontecer pedimos por aqueles que tem ouvido da tua palavra por aqueles que ainda não creem que possa fazer isso a tempo e também agradecemos por todos os irmãos que tem participado desse encontro nosso e tu esteja abençoando a cada um suprindo suas necessidades mais uma vez rogamos pelos enfermos que tu possa estar segundo a tua vontade o teu querer guardando e suprindo a cada a cada passo e tudo nós te damos graças por tua provisão no nome bendito do salvador e nosso senhor Jesus amém 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 com os senhores guardem até a próxima senhor permitindo o senhor não 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 Obrigado.